Estamos aqui de volta no quadro que talvez seja o quadro mais popular aqui do canal, que é o quadro Porque Odiamos. E a gente tá aqui, finalmente, completando a trinca do apocalipse neoliberal, que é a Thatcher, o Pinochet e o Ronald Reagan. Lógico que o quadro não vai acabar por conta disso, de apocalipse neoliberal a gente tá vivendo até agora, na real. O neoliberalismo é a doutrina econômica dominante no mundo hoje. Só que esses três, eles foram pioneiros, principalmente o Pinochet, que foi o assunto do nosso episódio anterior, né? Tanto o Reagan, quanto o Pinochet, quanto a Thatcher governaram mais ou menos na mesma época. Então, vale a pena a gente falar dessas origens e do estabelecimento do neoliberalismo como uma doutrina econômica dominante. Primeiro de tudo, alguns recados. Como sempre, os roteiros dessas lives e ensaios são feitos pela Suede Carvalho. Então sigam a camarada Suede Carvalho. Se você quiser apoiar esse tipo de formato de vídeo, considere se tornar um membro do canal. Isso ajuda bastante, porque os vídeos nesse formato dão muito trabalho pra fazer e tem uma frequência muito baixa. Se você quer adquirir esses artigos aqui, tanto os quadrinhos quanto, não dá pra ver agora nessa câmera, mas o bonezinho que tá na reitiquita, nós temos uma loja, a Loja da Soberana. A Loja da Soberana ajuda também a financiar e sustentar a militância do nosso coletivo. E um recado extra, eu estou fazendo uma parceria com a plataforma de cursos do ICL. Então, se você tem interesse em cursos diversos, e inclusive ajudar a sustentar tanto o jornalismo independente do ICL, quanto esse canal, o link que tem o meu nome, faz com que você, ao comprar o curso, ao comprar a plataforma de cursos, também contribua com a manutenção desse canal aqui, porque eu ganho uma pequena porcentagem da venda, beleza? Então, vamos lá. Por que odiamos Ronaldo Rego, como a comunidade já batizou? Vocês sabem que é tradicional aqui desse canal a gente começar o Por que odiamos com o bloco apreciação, não é? O bloco apreciação é o bloco no qual a gente revisita alguns clássicos das figuras que a gente está aprendendo a odiar. O único que não teve uma coisa mais ou menos assim foi o Pinochet, porque o Pinochet era só maldade pura, não tinha menor, não tinha como rir da situação do Pinochet. O Pinochet era só uma pessoa horrível. O Regan, ele era um cara meio, digamos assim, ele era canastrão. A palavra é canastrão. A Suede colocou isso no roteiro e eu achei a palavra muito boa. Você olha para esse cara, esse cara é canastrão. E o Regan, caso vocês não saibam, era um grande piadista. Ele adorava contar piadas quando ele estava palestrando ou fazendo discurso. E um dos gêneros de piadas que ele gostava muito era a piada sobre a União Soviética. E assim, se você não é membro ainda do canal, eu gostaria que você considerasse se tornar membro só porque este que vos fala ficou assistindo compilação de piada do Regan para tentar trazer alguma coisa aqui para vocês, principalmente compilação de piada soviética do Regan. Vamos ver, vocês estão preparados, gente? Que a gente vai ver piadas soviéticas by Ronald Regan. Eu tenho que interromper aqui e contar-lhe que em uma das minhas visitas, eu não vou nomeá-lo, eu não vou embaraçar-lo, mas em uma das governas do estado que eu conheci nesta visita, ele me deu uma enquanto eu estava no caminho. Ele me contou a história sobre os dois amigos da União Soviética que estavam passando na rua e um de eles disse que nós realmente acreditamos o comunismo completo. É isso? É isso agora? O comunismo completo? E o outro disse que, oh, não, as coisas vão ficar muito pior. Caso você não spreque Ingrish, ele fala assim, um soviético falou para o outro, isso é o comunismo total, é o comunismo final? Não, não, as coisas vão ficar ainda muito piores. Eu quero que vocês guardem isso na mente de vocês quando a gente for descrever o governo Reagan nos Estados Unidos. Quando a gente for descrever o governo, eu quero que vocês tenham essa piada dele em mente. E eu quero que vocês pensem onde as coisas estavam ficando piores. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas pessoas. O Reagan fazia isso com uma frequência muito alta e ele contava piadas repetidas. Então, falei, ah, eu não quero ser membro do canal. Esse aqui ficou vendo compilação de piada do Reagan só por vocês. Como diria Coragem e o Cão Covarde, o que eu não faço por amor. Vamos lá, para outra coisa bem curiosa, é uma palavra, é uma palavra. Das palavras, curiosa é uma delas. Gente, o Ronald Reagan, ele gravou um LP. E ele gravou um LP chamado Ronald Reagan fala contra medicina socializada. Vamos ouvir um pouquinho do que é esse LP. Você podia comprar, tá? É um LP de 10 minutos que você pode ouvir. Vamos ouvir um trechinho aqui do Reagan. Já já eu comento. Vamos ouvir um pouquinho. Dictating where he will go. This is a freedom that I wonder whether any of us have the right to take from any human being. I know how I'd feel if you, my fellow citizens, decided that to be an actor, I had to become a government employee and work in a national theater. Take it into your own occupation or that of your husband. All of us can see what happens once you establish the precedent that the government can determine a man's working place and his working methods determine his employment. From here it's a short step to all the rest of socialism to determining his pay and pretty soon your son won't decide when he's in school where he will go or what he will do for a living. He will wait for the government to tell him where he will go to work and what he will do. In this country of ours took place the greatest revolution that has ever taken place in the world's history. The only true revolution. Eu vou deixar só esse trechinho. Caso vocês não tenham entendido qual que é o teor do que o Reagan tá falando, ele tá falando assim, o disco é contra a medicina socializada, né? Contra um sistema público de saúde. Ele tá falando assim, ah é? Sistema público de saúde é o primeiro passo pro socialismo. Depois que a medicina for socializada, daqui a pouco o governo vai decidir tudo sobre a sua vida. Vai decidir onde você vai trabalhar, onde você vai andar, que escola você vai estudar. A gente já já vai comentar qual que é o contexto desse disco. Mas imagina assim, pô, quais discos você tem aí na sua coleção? Pô, eu tenho Beatles, tenho Rolling Stones, eu tenho Ronald Reagan Speaks Against Socialized Medicine. LP de 10 minutos que você pode colocar pra ouvir. E esse LP é caro, hoje em dia é difícil de achar até. Certo, agora que a gente já apreciou, o resto dos vídeos que seria pra apreciação vão ter mais contexto, então ao longo da live a gente vai mostrar uma pancada de coisa, porque o Reagan falava pelos cotovelos, assim, mas esses dois já são o suficiente pra dar o tom. É Reagan piadista e Reagan falando aveludadamente no seu ouvido como você deveria defender o sistema de saúde privatizado. Certo? Então vamos lá. No episódio da Thatcher, que foi o primeiro que eu fiz, eu falei bem contundentemente, eu não vou ficar falando da infância da Thatcher ou qual é o sabor de chá favorito dela, porque isso não importa. Só que no caso do Reagan, o Reagan é meio o bicho ruim desde sempre, então vale a pena falar de onde ele veio, porque isso aqui é bastante interessante. E eu acho que também é importante a gente utilizar esses personagens, essas figuras, pra balizar certos contextos históricos interessantes. vocês sabem que eu falo aqui o tempo todo que o que é importante na história e na historiografia é análise, não é anedota, e a gente sempre vai trazer o máximo de análise o possível pra vocês. Então, permitam-me trazer uma série de contextualizações pra história aqui ficar um pouco mais rica e pra vocês abrirem também portas pra estudos futuros, beleza? Então vamos começar aqui com a parte 1. Reagan, ator canastrão. Foi o que eu falei, a Suede que usou a palavra canastrão e eu achei uma palavra muito boa, porque olha a cara do Reagan. Você não definiria esse cara como canastrão? E assim, quem falou aí no chat eu faria o Reagan, eu tinha falado que quem disser eu faria o Collor vai tomar ban. Mas o Reagan assim, o Reagan ele tinha pinta de galã. E o Reagan era ator, o Reagan era ator. Então, na verdade, ele meio que entrou na carreira política por causa disso e não o contrário. E vocês já sabem como responder pra quem é mais velho aqui no canal. Se alguém perguntar o que significa fazer o Reagan, vocês já sabem como responder. Vocês lembram de como a gente respondeu aquela senhora que gentilmente perguntou o que é fazer o Collor? E ela recebeu 600 mensagens de resposta com vários sinônimos do que é fazer alguém. Vamos lá, vamos começar com a carreira de ator do Reagan, porque isso aqui não é enrolação, não é nem anedótico, isso aqui tem tudo a ver com onde a gente vai chegar. Eu mesmo, antes de estudar a vida do Reagan, nem sabia que ele tinha sido ator de cinema e tem uma razão pra muita gente não saber que ele tinha sido ator de cinema. A gente já vai falar sobre isso. Primeiro de tudo, a vida dele antes dele realmente trabalhar no cinema é bem... Sabe? Ele nasceu em 1911, ele tinha sido o presidente mais velho a ser eleito até o Biden. Então só pra vocês saberem, ele nasceu em 1911, ele nasceu em Illinois e em 1920 ele muda pra Chicago. Chicago ia ser o berço da atividade política dele. Aqui tá uma foto do Reagan jogando um esporte desconhecido. O Reagan, a maior, pinta valentão de escola que te jogaria no lixo. Provavelmente ele era desse tipo de gente. Ele era aquele popular da escola, né? O cara que fazia parte de teatro, praticava esporte pra caramba, tinha um certo tom cômico de contar piada como vocês viram, né? O cara levou isso pra carreira política dele. E aí, quando ele tava na escola, vocês sabem que a escola é também o início da carreira de muita gente nos Estados Unidos. Por exemplo, nos esportes e nas artes, principalmente cinema e teatro. E não foi diferente com o Reagan. O Reagan atuava na escola e ele foi indicado pra uma agência de talentos de Hollywood por um cara chamado William Michael John. E aí ele é contratado pro primeiro filme que ele aparece, que é esse aqui, ó. Love is on the Air de 1937. Então esse aqui é o primeiro filme que ele aparece e, assim, eu duvido qualquer um daqui, mesmo se for o Felipe Leão das Ideias, conhecer algum filme que o Reagan participou. E, novamente, tem uma razão pra vocês não conhecerem os filmes e o próprio Reagan insistia muito nos discursos dele, que eu assisti vários, não assistam os filmes que eu participei. Porque, assim, até onde eu investiguei, o cara não fez nenhum filme bom na vida dele. Nenhum. Todos os filmes eram filmes ruins. Eu tentei procurar esse filme pra ver pelo menos um trecho, talvez trazer pra vocês um trecho dele atuando. Não achei, não me deu trabalho, sinceramente, acho que eu não tô perdendo nada. Só que aí tem uma coisa. Pô, Ias, tá falando de carreira do cinema e dele cantando na escola e jogando esporte. Então, assim que o Reagan entra no cinema, ele começa a vida política dele. Porque não tinha como desvincular o cinema dessa época da política dos Estados Unidos. então vamos contextualizar um pouco do porquê. Por que que o cinema e a política estavam vinculados e vocês todos que estão aí no chat e assistindo esse vídeo no YouTube também, conforme eu for falando, eu quero que vocês pensem o que que isso lembra. Eu vou descrever o que tava acontecendo nessa época e eu quero que vocês vão pensando no qual é a semelhança que isso tem com alguma coisa que vocês já conhecem. Então vamos lá. O Reagan entra na política do cinema. Nós estávamos aqui nos anos 20. Claro que o primeiro filme do Reagan é nos anos 30, mas vamos começar nos anos 20 pra vocês entenderem onde a gente quer chegar. Nos anos 20, o jazz começa a crescer muito, principalmente na periferia das grandes cidades dos Estados Unidos, inclusive a cidade que o Reagan morava, Chicago. Só que nessa época, e isso é uma coisa que o meu mano Thiagson falou bastante quando ele veio aqui no canal falar sobre funk, nessa época o jazz era visto como música ruim, era visto como música popular, principalmente por conta da sua ligação com a população negra dos Estados Unidos. Isso não é surpresa pra nenhum de vocês. era visto como som de preto, como a gente ouve falar a respeito do funk carioca até hoje em dia. Só que, só que tem uma coisa interessante aqui. O jazz foi a semente da indústria fonográfica dos Estados Unidos. As primeiras gravadoras, as primeiras agenciadoras de talento surgiram junto com a popularização do jazz e do blues. Então, pensem, o capitalismo começou a abraçar a música como mercadoria, ao mesmo tempo que esse tipo de música estava se popularizando nas cidades. Ao mesmo tempo, nessa época, os Estados Unidos estavam sob uma coisa chamada lei seca. A lei seca proibia a produção, importação, transporte e comercialização de bebidas alcoólicas. Então, pensem, existia jazz e existia a lei seca. Onde que se consumia muito jazz? Bar. Onde que se consumia muita bebida? Bar. A bebida parou de ser consumida depois da lei seca? Ela só mudou de local e ela mudou de forma de acesso. Como que a bebida passou a ser acessada depois da lei seca? Tráfico. E se tem um comércio que prosperou na década de 20, foi o comércio do tráfico. Talvez vocês conheçam o Al Capone, talvez por conta da música do Raul Seixas, mas também um dos grandes era o Johnny Torrio. Os dois eram os traficantes mais famosos dos Estados Unidos e eles atuavam na máfia da onde? Chicago. Onde que eu quero chegar com essa história toda? Esses grandes traficantes aproveitavam o crescimento da indústria musical e do entretenimento para pegar a grana do tráfico e investir nisso. É nesse momento que surge isso aqui, a MCA, Music Corporation of America. Esse aqui é o fundador da MCA. A MCA tinha sido fundada em 24 e era uma agência de talentos que começou a receber muita grana da máfia ligada ao tráfico de álcool. Qual que era a estratégia? A MCA agenciava artistas fazendo contrato com rádio, com bar, com boate. Então, eles chegavam no bar e falavam assim, a gente quer fazer um contrato com vocês para vocês terem esse artista de jazz aqui tocando no bar de vocês. Só que entrava dinheiro da máfia. E qual que era o bem bolado? Esse bar que tinha o talento da MCA tinha que fornecer álcool traficado. E qual que era a vantagem para os traficantes? Além de valorizar a grana investindo em talento? Lavagem de dinheiro. Então, os traficantes de álcool lavavam dinheiro colocando dinheiro em agências de talentos de músicos de jazz. Esse era o bem bolado. E, não se enganem, esse cara da MCA foi atrás da máfia, não o contrário. O cara da agência procurou os mafiosos. Porque ele estava na cena no qual o álcool era traficado. Então, era uma situação de uma mão lava a outra, gente. Uma mão lava a outra. E aí que eu quero perguntar, o que que isso lembra? Criminosos investindo em arte e talento para lavar dinheiro. Lembra alguma coisa? Tem alguma coisa aí que clica na cabeça de vocês? Talvez aí algum documentário que fez bastante sucesso nos últimos tempos. Talvez jogo do bicho com carnaval. Enfim, isso aqui é uma tática velha. Isso aqui que eu estou querendo mostrar para vocês. O crime sempre usou métodos para lavar o dinheiro e um dos mais comuns é música. Música e arte no geral. Mas vamos lá. Apesar do nome ser Music Corporation of America, nos anos 30, a MCA começa a se lançar na indústria cinematográfica. E isso aqui é complicado. Na década de 30, a MCA começa a ficar muito, muito, muito dependente do tráfico por conta da crise de 29. Então a MCA começou a não conseguir mais sobreviver sem o tráfico. Aí a máfia e a MCA viraram um truste. Era um truste completo, assim, de controle praticamente integral e monopolista da indústria na região. E eles agenciavam música, cinema e depois iam agenciar televisão. A gente vai falar sobre isso. E aí é que tá. A MCA agenciava vários atores e atrizes famosas. James Stewart, Henry Fonda, Betty Davis, Jenny Wyman e chegamos no nosso assunto. A MCA, quando começou a agenciar atores de cinema, agenciava o Reagan. O Reagan, lembra que ele tinha sido indicado pra uma agência de talentos? A MCA comprou a agência de talentos do Reagan. Então ele entrou por conta do monopólio. Ele nem escolheu, ele entrou porque, tipo, de repente tinha uma agência só. Macaco 12s exatamente envolvido nisso. Lembrem-se, inclusive, disso aqui, Bad Time for Bonzo, filme do Reagan de 51. Lembrem-se do Masqueico aqui, porque o Masqueico vai aparecer de novo por incrível que pareça. Só que, eu falei vários atores e atrizes, né? O Reagan não era uma pessoa qualquer. O Reagan, ele tinha visão empreendedora, ele tinha mindset. Ele matava um leão por dia. E aí o Reagan, ele foi, assim, agraciado pela MCA com alguns benefícios. Vamos lá. Aqui alguns filmes do Reagan, né? Então, como eu falei, o Reagan, ele nunca foi muito famoso como ator. Ele era ator de filme B, ele fazia uns filmes baratos, inclusive nos discursos dele, como eu falei, ele sempre ia falar assim, eu detesto quando um filme meu aparece na televisão, porque os caras não queriam um filme bom, eles queriam um filme rápido, e aí ele sempre coloca panos quentes na carreira de ator dele. Meio que dizendo assim, eu sei que é ruim, por favor não assistam, votem em mim. É meio isso, sabe? E aí até então, ele não era muito de ficar dando opinião política, pelo menos eu não achei registro disso. Só que, na década de 40, as coisas mudam bastante. Na década de 40, o que a gente tem no mundo todo? Um crescimento vertiginoso do movimento comunista. E onde os comunistas começam a ter muita influência? Nos sindicatos. sindicatos. Inclusive, o sindicato dos atores, que era a Screen Actors Guild, guilda dos atores de cinema. Óbvio que ter um monte de comunista influenciando os rumos de um sindicato incomodava tanto a máfia quanto as produtoras. E aí que a gente tem o Ronald Reagan pelego. O Ronald Reagan pelego. Porque em 46, o Reagan entra no sindicato. Então, o primeiro filme dele é de 37. em 46, depois que a Segunda Guerra acaba, ele entra no sindicato. E ele já entra como vice-presidente porque a esposa dele na época, que era Jane Wyman, inclusive, já era da executiva do sindicato. Então, ele tem um privilégio de uma espécie de apontamento. Por que ele faz isso em 46? O timing não é coincidência, tá gente? O timing não é coincidência. Ele é gentilmente convidado pela MCA, ou seja, a produtora, para fazer um trabalho de X9, para ser infiltrado dentro do sindicato. para ser pelego. Em troca de quê? Estabilidade na carreira de ator. Porque o Ronald Reagan não era o John Ford. Ele precisava de alguma garantia. A garantia que ele conseguiu foi fazer um bem bolado com a produtora para ser infiltrado no sindicato. No ano seguinte, em 47, ele vira presidente do sindicato. E aí, quando ele se torna presidente do sindicato, o caldo engrossa. Por quê? Não bastasse ele ser informante da MCA, ele se tornou informante do FBI. Para quê? Para denunciar comunista dentro do sindicato para o FBI. Então, entendem o que eu estou dizendo quando eu falo que o Reagan era bicho ruim desde o começo? E por que eu contei toda a história da máfia? Porque, gente, a indústria cinematográfica e fonográfica era majoritariamente financiada pelo crime. Só que a prioridade do FBI era fazer sindicalista infiltrado ficar denunciando supostos comunistas. e isso na época do macartismo ficou bizarro porque qualquer pessoa que tivesse qualquer mera opinião mais à esquerda já entrava em lista suja. Inclusive, o próprio Reagan ajudou a fazer lista suja e fez com que muito escritor, ator, artista ficasse sem carreira para o resto da vida. Essa era a prioridade do FBI. Muito mais importante ficar caçando supostos comunistas do que fazer qualquer coisa a respeito do crime organizado que financiava isso aqui. Por isso que eu quis contar essa história toda para vocês. Para vocês verem que ninguém está puro. Vocês acham que acabou? Acabou nada. O Reagan também, já em 1947, faz parte de uma coisa chamada Comitê de Atividades Anti-Americanas. Era um comitê criado em 1938 para investigar entre aspas atividade desleal e subversiva entre cidadãos. Eu quero que vocês parem por um segundo e pensem. Se tivesse um comitê de atividades anti-soviéticas para investigar entre os cidadãos atividade desleal e subversiva contra o Estado Soviético. Nunca iam deixar a gente esquecer um dia que isso aconteceu. E é isso aqui que a gente traz como evidência quando a gente diz que a ideia de totalitarismo cabe muito mais às democracias liberais do que os regimes socialistas. Tinha censura? Tinha. Tinha perseguição? Tinha. Tinha X9? Muito. Tinha delação? Muito. Esse é o país da liberdade para vocês. Isso aqui é o Reagan, presidente do sindicato, testemunhando. Eu achei o vídeo aqui. Ah, eu acho que o vídeo está aqui, inclusive. Eu só consegui achar esse trecho. Novamente, eu vou colocar as legendas no vídeo do YouTube. O que o Reagan está falando aqui? O Reagan está falando a gente conseguiu deixar os comunistas de fora porque eles tentam subverter a maioria com uma minoria muito bem organizada. O Reagan, ele fala, eu não consegui achar o trecho, mas ele fala nesse depoimento que as greves, as paralisações, as manifestações são feitas pelos comunistas dentro do sindicato. Então, aí vocês imaginam. Eu não consigo nem colocar em palavras direito isso aqui porque, primeiro, não é a última vez que ele ia participar desse comitê. Ele ia aparecer nesse comitê várias vezes. Só que, gente, esse cara era presidente do sindicato. Pensa num cara que advoga contra a própria causa. E esse comitê só foi acabar em 1975. E aí tem gente que fica dizendo que o Reagan era de esquerda porque ele fazia parte do sindicato. Ah, o Reagan claramente começou como sendo uma pessoa de esquerda porque ele era presidente do sindicato. Gente, ser sindicalizado ou sindicalista ou até líder sindical não te faz de esquerda. Eu quero que vocês pensem, você trabalhador aí que tá assistindo, eu quero que você pense no que é o sindicalismo no Brasil. E eu quero que você pense se todo sindicalista no Brasil e líder sindical no Brasil é de esquerda. Não vou citar nomes porque eu não quero me comprometer. Mas você aí que trabalha e tem certos setores que são de maioria de certos sindicatos, vocês sabem o que eu tô falando. Então a questão é, o Reagan não entrou no sindicato pra lutar pela categoria dele. O Reagan entrou no sindicato pra garantir a própria carreira. Ele não tava lá pra defender os atores. Ele tava lá pra fazer o jogo dos patrões da máfia e da MCA. E aí tem um outro exemplo que a galera vai usar, já tô prevendo aqui. O Reagan participou sim de uma greve muito grande na década de 60 que inclusive a gente ouviu falar dessa greve de novo por causa da greve que aconteceu recentemente. Lembra que falavam faz não sei quantas décadas que não acontece uma greve de escritores. Então, a greve que estavam falando era essa aqui. Essa aqui foi uma greve unificada dos atores e dos escritores. E essa greve o Reagan participou. Por quê? Porque a televisão tava fazendo a renda dos atores de cinema despencar nessa época. Despencar. A televisão tava prejudicando muito o cinema. Então, aí sim, não deu pra segurar, a greve foi tocada, mas aí a questão é quando uma greve é inevitável esse tipo de pelego que nem o Reagan faz questão de garantir que essa greve não vai ser nada além de uma luta econômica. E pra quem já leu Lenin sabe do que eu tô falando. O Lenin defende que greves sejam verdadeiras escolas de revolucionários e que as greves formem consciência de classe e tenham demandas políticas. É possível esvaziar uma greve pra atender apenas necessidades não só econômicas mas econômicas de uma categoria. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, quando a greve é inevitável pra evitar que os trabalhadores se organizem de maneira subversiva pra usar o vocabulário deles é importante que esses pelegos guiem as greves só pra interesses econômicos e nada mais. E eis foi exatamente isso que essa greve fez. Porque a greve foi vitoriosa a greve foi vitoriosa ela demorou muito tempo pra acabar mas ela foi vitoriosa. Eu ouvi um bolsonarista dizer que o Reagan era marxista gramsciano gramsciano beleza. O cão é muito bem articulado como diria a Damares né. E aí vocês imaginam que o maluco que fez lista suja de comunista dentro do sindicato dos atores era de esquerda. O cara que participou do comitê de atividades anti-americanas no máximo ele é idiota útil. Se ele não for de direita ele é de direita mas se ele não for ele no máximo é um idiota útil. E aí o Reagan acabou saindo do sindicato depois. Por quê? Gente vocês estão cansados já? Isso aqui a gente nem entrou na política partidária ainda. Vocês estão bem? A gente nem entrou na política partidária ainda. Por que que o Reagan saiu do sindicato? O estatuto do sindicato proibia que uma pessoa fosse ao mesmo tempo produtor e tivesse na direção do sindicato. O Reagan era produtor e era presidente do sindicato. Inclusive ele era produtor disso aqui ó The General Electric Theater ele era produtor e apresentador. Todas as resenhas que eu procurei desse programa de TV é um programa de TV isso aqui falavam que era uma merda esse programa era muito ruim. Tipo era uma porcaria nem merece achar não consegui achar nenhum episódio que era um daqueles eu esqueci o nome disso em inglês mas é um daqueles programas que cada programa é um episódio de um curta diferente. Tipo o além da imaginação tem esse formato tem um apresentador e depois vem tipo um curta metragem patrocinado pela General Electric exatamente é patrocinado pelo GE é esse formato eu esqueci antologia é isso obrigado é uma antologia e era uma antologia muito merda e o Reagan era produtor e presidente do sindicato e mesmo com essa violação flagrante do estatuto ele não foi expulso do sindicato ele só foi expulso quando a MCA começou a ser investigada pelo FBI mesmo a FBI que chamou o Reagan pra CX9 pra você ver como ninguém tá puro pra caralho né gente porque nessa época começou uma série de processos antitrust nos Estados Unidos porque gente trust é uma coisa que advoga contra a própria economia capitalista as economias do centro do capitalismo sempre tem leis antitrust como a MCA era um puta trust inclusive com a máfia ela começou a ser investigada e aí o caldo engrossou pro Reagan essa coisa dele ser da presidência do sindicato e ser produtor e ator ao mesmo tempo ficou insustentável e aí ele sai assim que se forma uma espécie de CPI digamos assim da MCA ele sai e assim que ele sai do sindicato ele imediatamente começa a carreira na política institucional então ele sai de uma coisa e entra na outra isso na década de 60 e isso aqui também mostra como o Reagan não põe a mão no fogo por ninguém ele ficou até onde deu quando começou a ser investigado fora tchau vou continuar minha carreira de político aqui é um trust é um conglomerado que domina toda a cadeia produtiva de ponta a ponta não é só um monopólio é a propriedade de várias partes da cadeia produtiva e isso é ilegal então vamos começar aqui falando da carreira na política partidária do Ronald Reagan ah só uma coisa gente essa coisa de ator virar político é uma coisa bem comum é só ver o Zelensky né eu já dei esse exemplo antes aqui em São Paulo toda eleição municipal tinha o Celso Russomano se lançando como candidato e era muito comum no começo das eleições ele tá em primeiro disparado por quê? porque ele é conhecido o Arnold Schwarzenegger inclusive que tem muito a ver com o Reagan porque foi governador do mesmo estado então não subestimem o quanto uma pessoa ser conhecida faz com que ela seja popular aí vale a pena a gente falar sobre a carreira do Ronald Reagan como ator mas é curioso né não basta o Reagan ser ator porque ele nunca foi um ator popular ele era um ator pelego ele era um sindicalista x9 vamos lá Reagan na política partidária vamos começar contando um pouco da história do que que tava rolando nessa época como vocês podem ver aí na tela nós temos um bottom do Franklin Delano Roosevelt com o slogan for a new deal em cima por um new deal por um novo acordo o que que era o new deal? o new deal era um conjunto de medidas do governo Roosevelt que tinham uma base econômica keynesiana do John Maynard Keynes por quê? depois de 1929 depois do crash de 1929 o liberalismo entra em crise nos Estados Unidos e aí o new deal vem com essa nova política pra tentar reaquecer a economia do país principalmente dando dinheiro na mão do consumidor pra ele consumir qual que foi uma das grandes medidas do new deal? obras públicas pra criar demanda pra construtoras então nos anos 30 várias obras de moradia popular foram feitas inclusive vocês devem conhecer as casas tipicamente do new deal então esses subúrbios de programa habitacional são do new deal inclusive esse programa de habitação nesse estilo agravou muito a segregação racial nos Estados Unidos porque obviamente era um programa que beneficiava de maneira desproporcional a população branca isso em que ano? toda década de 30 década de 30 década de 40 e isso não se enganem isso eram licitações feitas pra empresas privadas era pra gerar renda e emprego através de transferência de recursos públicos pra empresas privadas aí vocês imaginem como as construtoras ficaram nessa época não só isso o new deal também propunha maior intervenção na economia maior regulamentação do mercado estatização de empresas também e criar por exemplo um sistema previdenciário e aí é que eu faço a pergunta pra vocês a gente tava conversando sobre isso no começo da live isso era porque o Roosevelt pensava na classe trabalhadora? isso era porque o Roosevelt tava muito preocupado com o bem estar das pessoas e tal? isso era só pra recuperar a economia? não qual que é a questão? existiu uma preocupação muito grande de a crise de 29 fazer com que os trabalhadores abraçassem uma via revolucionária então o new deal era importante pros Estados Unidos pra conceder benefícios pra classe trabalhadora pra melhorar a qualidade de vida da classe trabalhadora não por preocupação com o bem estar mas pra evitar que essa classe trabalhadora se inspirasse nos movimentos comunistas que estavam se espalhando pelo mundo de ver o liberalismo capitalista é uma completa farsa só gerou sofrimento pra nossa classe a nossa via tem que ser revolucionária isso aqui é pra frear esse movimento revolucionário então vocês entendem como só a existência da União Soviética já trazia benefícios pras classes trabalhadoras do mundo todo era importante que isso fosse freado e uma outra via pra frear esse tipo de ímpeto revolucionário da classe trabalhadora é o fascismo e o nazismo não é à toa que as duas coisas surgiram na mesma década certo? é e não se enganem o Keynes queria salvar o capitalismo de si mesmo o Keynes não tinha nada de revolucionário junto com o New Deal surge uma figura chamada o New Deal Democrat caso vocês não saibam nos Estados Unidos a gente tem basicamente dois partidos que tem capacidade de disputa eleitoral em grande escala nós temos os democratas e os republicanos os democratas associados ao capitalismo liberal os republicanos associados ao capitalismo conservador e liberal eu tô usando aqui no termo que os estadunidenses usam liberal no sentido de ser mais progressista mas é capitalismo progressista então os termos mudam de região pra região não se enganem os dois partidos são de direita os dois partidos são capitalistas só que o New Deal era tão popular nessa época porque ele realmente conseguiu recuperar a economia estadunidense que surge essa figura do New Deal Democrat o democrata do New Deal o democrata que defendia esse tipo de política e olha que curioso o Reagan começou a vida dele dizendo que ele era um New Deal Democrat porque ele era de esquerda? não porque ele era um puta de um oportunista o Reagan a vida inteira dele sempre vai abraçar o lado que é melhor pra si próprio como os New Deal Democrats eram os políticos mais populares da época o Reagan falou assim tudo nosso sou New Deal Democrat o Reagan era a Marta Suplicy é meio isso o Reagan era a Marta Suplicy só que quando o Reagan sai do sindicato é quando o New Deal começa a ter uma certa crise e começa a enfrentar as primeiras oposições de peso oposição sempre teve mas primeiras oposições de peso que começaram a aparecer uma das coisas que o New Deal fez foi aumentar os impostos de maneira progressiva então não só os muito ricos pagavam mais impostos também a classe média os trabalhadores que ganhavam mais porque o imposto era fortemente progressivo nessa época o partido republicano começou a abraçar a plataforma do bom e velho imposto é roubo então na plataforma imposto é roubo eles começaram a crescer muito entre a burguesia e as classes médias porque eles diziam que iam não usavam essas palavras mas iam proteger o empreendedorismo a liberdade individual não pizza na minhoca é a década de 60 e o inimigo ainda é o mesmo um dos republicanos que começou a proporcionar essa plataforma e fazer com que isso ficasse muito popular foi o Richard Nixon vamos ver um videozinho aqui dele falando justamente disso em 1960 ele perde essa eleição para o Kennedy liga e jovens ladies and gentlemen the vice president of the United States Richard M. Nixon I would like to talk to you for a moment about dollars and cents your dollars and cents now my opponents want to increase federal expenditures as much as eighteen billion dollars a year how will they pay for it there are only two ways one is to raise your taxes that hurts everyone the other is to increase our national debt and that means raising your prices robbing you of your savings cutting into the value of your insurance hurting your pocketbook every day at the drugstore the grocery store the gas station is that what you want for america i say no i say that's a false doctrine i say that we can remain the strongest nation on earth only through continuing our program of responsible government vote for nixon and lodge november 8 o nixon começa com isso com essa coisa de o governo gasta demais o new deal gasta demais tem muitos programas sociais eles querem aumentar os programas sociais mas não tem de onde tirar o dinheiro a única maneira é aumentando imposto e imposto é roubo é isso essa é a plataforma do nixon mas aí como eu falei né o nixon perde a eleição para o kennedy mas ele começa a indicar a direção que a política dos republicanos estava indo e a hegemonia dos new deal democrats estava começando a ruir o reagan como bom oportunista observou que isso tava com os dias contados e troca para o lado dos republicanos só que só que pera aí pera aí como diz o mickey pera aí mesmo estando no partido democrata o reagan já estava apoiando nixon isso no começo da década de 60 e isso era secreto porque quando o reagan demonstrou interesse de sair do partido democrata o nixon falou assim que tal você ficar no partido democrata esse nosso informante vocês sabem que de x9 o reagan entendia né o reagan já tinha experiência sendo informante e aí ele ficou dois anos dentro do partido democrata sendo informante é gente vai pegar um informante que não tem experiência tem pegar um cara que passou a vida inteira informando pô quebra tudo x9 e olha só aí a gente vai voltar para o começo saca só saca só cheio vocês vão gostar lembra desse disco aqui que eu mostrei no começo do reagan falando no seu ouvido sobre como você não deve acreditar em medicina pública porque isso é socialismo esse disco é feito quando ele ainda tá no partido democrata então já dava para observar a mudança de postura do reagan mesmo antes dele sair estava bem evidente vamos falar um pouco do contexto desse disco porque é fantástico tá esse disco foi feito numa coisa que ficou conhecida depois como operação coffee cup operação copinho de café procurem depois vocês quiserem era um projeto da american medical association a ma associação médica americana que era uma associação que tentava convencer os parlamentares a se oporem à medicina socializada era um grupo de lobby grupo de pressão e porque que é operação coffee cup porque eles faziam encontro com cafezinho principalmente as esposas desses médicos faziam encontro com cafezinho com políticos famosos e botavam esse disco para tocar no encontro o reagan gravou esse disco para tocar em cafezinho com esposa de médico para fazer lobby contra medicina socializada vocês imaginam que cafezinho gostoso era esse se importa se eu colocar uma musiquinha aqui no lp imagina que delícia esse café gente eu juro por deus eu preferiria ir num coffee break e alguém me oferecer rinodê do que isso eu preferi num date do tinder e a menina tentar me vender rinodê enfim ele fica dois anos nessa situação de informante em 62 ele troca para o partido republicano de fato né nesse ano quando ele troca para o partido republicano ele faz um vídeo que vocês vão adorar assistir um vídeo narrado pelo reagan chamado a verdade sobre o comunismo vocês estão prontos para ver a verdade gente você não tá pronto para verdade hello in the traditional motion picture story the villains are usually defeated the ending is a happy one i can make no such promise for the picture you're about to watch the story isn't over you and the audience are part of the conflict how we meet the communist challenge depends on you what has happened so far what is happening now is far from encouraging less than 50 years after the communists seized power in russia almost a billion people are under their control four out of every ten of the world population oppressed and the conspiracy that is comunism is stronger more determined than ever growing in the image of its leaders saudades não saudades esse aí eu não tenho saudades não há um struggle of two ideologies the communist and the capitalist and in this struggle there can be no neutral whether you like it or not history is on our side we will bury Mao Tse-Tung says co-existence with capitalism is impossible warfare with these forces is inevitable Fidel Castro says socialism communism is a world reality today there is no halfway between communism and capital their target is us our institutions our religion our families our children Karl Marx tem uma hora e quinze esse negócio eu não vou mostrar tudo obviamente né mas vocês viram que eu só deixei porque eu queria mostrar para vocês o que ele fala no final o alvo deles são as nossas instituições nossas famílias e nossas crianças então é pânico moral isso aqui é um documentário de pânico moral Ian você assistiu o documentário inteiro não não assisti inteiro não nem eu não assisti inteiro tá então pode ter coisas piores aí no meio não sei se alguém quiser assistir e depois me passar pode passar eu não quero ver e aí vamos dar um pequeno salto aqui nós temos essa transição aí do Reagan entre democrata e republicano e aí em 66 depois ele consegue construir a carreira dele dentro do partido republicano isso é importante lá nos Estados Unidos né você tem que ter uma hegemonia interna lá no partido para conseguir se lançar como candidato ele se lança como governador da Califórnia e disso que a gente vai falar agora do Reagan como governador da Califórnia beleza então lembrando você tem que vencer as primárias lá tanto que tem os debates das primárias e os debates entre os republicanos sempre são muito bizarros assim mas enfim porque que o que o Reagan ganha porque que o cara era democrata muda para os republicanos e do nada consegue ganhar as primárias porque ele tinha o apoio do Nixon se não fosse o Nixon que era a figura republicana mais importante da época ele não teria conseguido isso e novamente o Nixon confiava muito nele porque o Reagan era x9 particular do Nixon e aí qual foi a plataforma redução de impostos isso aí vocês com certeza já esperavam né defesa da liberdade individual e denúncia do estado grande vários discursos dele falam essas coisas assim de formas diferentes tem um discurso que encapsula muito bem isso esse aqui eu vi inteiro F para mim no chat chamado o mito da grande sociedade vamos ver um trechinho que vocês vão entender do que eu tô falando isso aqui é um discurso que o Reagan fez em Nova York quando ele tava em campanha e sim ele conta piada nisso aqui ele conta várias piadas não recomendo nós estamos entendendo que estamos adjando uma prosperidade inprecedente mas 42 agências governador que o governo já nos informou são gastando 70 bilhões de dólares a ano no trabalho de pobreza e uma discussão séria de homens em um lugar em governador para o ideia de que não há mais necessidade de conectar trabalho com o dinheiro e que um homem simplesmente por ser nascido deve ser assustado de um dinheiro anual com não precisar de trabalhar isso aqui que ele falou é muito importante tá pra gente entender onde que o Reagan tava querendo chegar e onde ele ia chegar ele falou assim estão dizendo que nós estamos desfrutando de um progresso sem precedentes mas o governo gastou sei lá quantos brilhões de trilhões de bilhão de trilhão em welfare welfare é o bem-estar né programas de bem-estar como programas de auxílio de renda e aí ele diz no futuro nós não vamos mais associar trabalho com renda e que querem convencer a gente de que só por um homem estar vivo ele tem direito a uma renda é como diz o livro tradicional hebraico blá 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 ele faz uma citação hebraica lá de ah é a mesma coisa que roubar ele diz ter uma renda assim passiva sem trabalhar é a mesma coisa que roubar vocês entendem onde isso aqui tá querendo chegar? esse discurso aqui é na campanha do Reagan pro primeiro cargo que ele teve que foi de governador esse discurso é perene entre a direita conservadora e isso ia ser o carro-chefe do Reagan até o final da presidência dele então obviamente o Reagan agradava os novos ricos e a burguesia essas pessoas que estavam incomodadas com os impostos do New Deal e olha só gente olha só e me digam se vocês já ouviram isso em algum lugar o Reagan por ser ator se apresentava como outsider se apresentava como uma pessoa de fora da política com ideias novas ideias inovadoras inclusive durante os debates o oponente dele que era democrata né o Pat Brown acusava o Reagan de inexperiência eu separei um trechinho aqui que tem alguns minutos mas vale a pena assistir o question, a fundamental question raised by the candidacy of my opponent is still unanswered less than a week before election and a day and a year since he set out to win the governorship of this day the unanswered question that disturbs millions of concern California is this what has Ronald Reagan ever done for the state of California in his entire life other than make a motion picture of bedtime for Bonzo or ladies on probation or the last stand of Custer I mean these are the things why we've been building this great big state of California its colleges and its universities and its freeways where was my opponent? that question of course is important but the real major question that you have to ask yourself is what would my opponent do as governor? how would he exercise the power and the prestige of governor? the acts and the decision of the governor of California any governor of California directly affects the lives of you here today all of the 19 million plus souls in this state how would my opponent act? what would his decisions be if he should ever be in a position to make and execute them? this is the disturbing question that every California voter must try to answer as best he can before he enters the voting booth next Tuesday you've heard a great deal about my lack of experience that's true lack of experience actually in holding public office but I know that there comes some times when if you want a job done maybe you get somebody in who hasn't found out all the things you can't do I'm quite sure I'm quite sure that perhaps I'll make mistakes in that office but they'll be the mistakes that you can understand they'll be the mistakes of trying to improve efficiency and productivity trying to cut overhead and waste and streamline and put modern business practices into the running of this government I'll go out and try and I'll bludgeon companies like your own to try and get even on a leave of absence basins men and women who are qualified to come in and take over some of the administrative positions and some of the administrative positions I just won't go out and get anyone for because I don't think they're necessary they were created as rewards for political favors and we're not going to give that kind of reward partisanship is going to end on November 8th if we're elected and we're going to set up a government for all of the people I know that many of you are Democrats and I offer to you a government not based on any narrow partisan concept but a government that's based on the idea of all of the people of this state having a voice in their own destiny some control in running their own affairs yes and in spending their own money because I believe we can have economy and government if we have a governor who believes in economy and who believes the cost can be cut bom, o Pat Brown fala no começo assim o que que o Ronald Reagan fez pela Califórnia além de fazer filme com macaco excelente pergunta e aí o Reagan responde é importante que tenha uma pessoa como eu porque eu ainda não descobri tudo que eu ainda, como é que ele fala? é bom ter uma pessoa que não sabe ainda não descobriu ainda o que não dá pra fazer ele fez um melhor que o teu, assim é, eu ainda não descobri o que não se pode fazer tipo, eu tenho uma mente eu penso muito fora da caixa porque eu não tenho experiência a minha inexperiência vai fazer eu pensar fora da caixa, sabe? bom, e depois ele fala sobre modernizar a economia botar dinheiro na mão das pessoas fazer as pessoas trabalharem por si próprias, etc o discurso neoliberal de sempre e o cara perdeu o cara perdeu pra esse discurso pro cara do filme do macaco o cara falou tu fez filme com o macaco ele falou fiz mesmo e ganhou a eleição é exatamente isso não sabendo que era impossível foi lá e fez é isso que o Reagan falou certo? outra coisa que o Reagan defendia muito além dessa coisa de modernizar a economia enfim, reduzir taxação tinha uma coisa que seria carro-chefe do governo Reagan na Califórnia que é o law and order law and order eu separei aqui um trechinho do Reagan falando na década de 70 quando ele tava pra se lançar como candidato à presidência mas ele perdeu as primárias só que o discurso é o mesmo e é bom ver eu gosto de trazer aqui a pessoa falando ela própria pra ninguém falar que eu tô inventando nada o que é isso aqui que eu vou mostrar? o Reagan, durante a campanha ele fazia intervenções nas rádios e tipo, milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas ouviam as rádios na época, né? e isso aqui é uma das intervenções que ele faz na rádio falando sobre esse law and order essa lei e ordem vamos lá é respeitável at least it always has been we're a nation of laws proud that we place our faith in law rather than in men and of course civilization is built upon the ability of humans to live together in an orderly society in the last few years, however the phrase has become unfashionable those who've made it so began looking askance at anyone who used the words their arched eyebrows were a reaction to what they had determined was an expression of bigotry if pressed for an explanation they would inform you that law and order were code words that really meant a call for racial discrimination by coincidence those who made the decision to outlaw this simple phrase are usually against our penal system against capital punishment and believe that society not the criminal is to blame for crime well I think this inference of bigotry is in itself bigoted not only does it impugn without proof the character of the person who uses an appropriate phrase to describe what is all too lacking today but it casts a slur on an entire racial group are they not implying that our fellow citizens who happen to be black are so given to crime that a call for law and order is automatically a call for a curb on the black community the truth is blacks in America are victims of crime far out of proportion to their numbers they are it's a crime that I wanted to bring up it's a crime that I wanted to bring up look at that discurso filha da puta that he does here he does a bizarre 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 he says that he says law and order ultimately turned out something that's being denunciated because some people say that it's a call for violence policial contra people negras and then he says people who say this are generally contra the system penal contra the pena capital the pena of death and they say that the crime is caused by the society and not by the character do indivíduo to parafraseando aqui não é exatamente isso que ele falou e aí depois ele fala isso é que de fuder ele fala quem tá sendo racista quem tá sendo tendencioso ele fala tendencioso ele não fala racista são as pessoas que dizem que law and order que lei e ordem tem alguma discriminação racial porque você que tá dizendo que um chamado por lei e ordem vai acometer os negros porque você acredita que negros cometem mais crimes olha que inversão de valores bizarra que ele faz assim eu não preciso nem explicar pra vocês porque isso aqui isso aqui é uma excrescência bizarríssimo é a mesma coisa que dizer assim mais violência policial mais repressão policial é uma política racista aí a pessoa responde assim por quê? você acha que negro comete mais crime por acaso? não é isso é porque a polícia é racista porque a polícia faz perfilamento racial e olha isso gente o cara literalmente falou assim essa galera aí acha que o crime é causado pela sociedade e não pelo indivíduo esse discurso já é racista por si só eu só achei ele falando sobre essa coisa da Law and Order na década de 70 mas o discurso era o mesmo na época é que novamente eu gosto de pôr vídeos e áudios e que seja da pessoas falando sobre ela própria se comprometendo sozinha o vídeo do Enes é basicamente isso e o que era isso no geral vamos resumir essa coisa de Law and Order é aumentar a repressão policial o aparato policial o aparato de punição criar penas mais severas pra finalidade de diminuir a criminalidade aqui no Brasil a gente chama isso de punitivismo e esse discurso punitivista atraia muito a população mais velha a gente não pode esquecer que na época a gente estava na luta pelos direitos civis e também na época da contracultura então existia um reacionarismo contra a contracultura contra os hippies botando de uma maneira simples e uma figura como o Reagan era uma figura do tipo da América Antiga ele tinha 50 e poucos anos nessa época que ia botar ordem na casa como um pai austero sabe e até hoje o partido republicano defende essa visão do Reagan de que o crime é um desvio moral e que a justiça é daltônica ele fala sobre isso nesse áudio ele fala justiça é daltônica com essa plataforma e bastante cara de pau ele vence as eleições olha o mapa onde ele venceu vermelho gente é tradicionalmente a cor dos republicanos vermelho é a cor dos conservadores nos Estados Unidos o azul é a cor dos democratas olha ele venceu com 57% mas olha em quais lugares ele venceu da Califórnia é foda né é foda eram tempos difíceis nos Estados Unidos e aí vamos lá o governo dele na Califórnia foi marcado por duas coisas não cumprimento de promessa e repressão policial não cumprimento de promessa no sentido de o Reagan fez uma plataforma imensa dizendo eu vou reduzir imposto imposto é roubo não pisa na minhoca sabe quantos impostos ele reduziu? nenhum por quê? porque ele não tinha maioria na câmara então ele não conseguiu desonerar o estado dos programas sociais simples assim mas a polícia ele controlava e a polícia fez o trabalho que ela foi convidada a fazer no governo Reagan e nesse caso da repressão policial tem um episódio muito interessante muito interessante e esse talvez seja um dos mais curiosos aqui que eu vou falar e tem a ver com uma próxima live que eu pretendo fazer no futuro que é o caso dos Panteras Negras e do Malford Act vocês já devem ter ouvido falar dos Panteras vamos dar alguns detalhes só pra vocês entenderem quem eles eram os Panteras nascem como Partido dos Panteras Negras pra Autodefesa esse nome é importante Partido dos Panteras Negras pra Autodefesa principalmente fundado por duas pessoas o Bobby Seale e o Huey Newton que são os dois que estão aí na foto em 66 na Califórnia estado do Reagan só que nessa época a violência policial nos guetos dos Estados Unidos era muito brutal caso você não saiba o gueto é um bairro pobre de uma cidade que geralmente concentra minorias principalmente pessoas negras no caso dos Estados Unidos essa foto aqui é super interessante é de uma revolta que aconteceu na Califórnia no bairro de Watts em Los Angeles essas pichações que vocês estão vendo aí blood brother blood brother significa que o dono da loja é negro por quê? essa revolta foi causada por conta da prisão de um homem negro e aí rolou uma razia no bairro negro de Watts mas aí os estabelecimentos que tinham donos negros eram poupados então as pessoas picharam essa loja pra indicar pras pessoas que o dono era negro e não deveria ser um alvo e aí vocês imaginam depois disso a polícia em Watts fazia stop and freeze que assim parava qualquer pessoa negra fazendo qualquer coisa isso aqui agravou muito a situação então isso aqui foi uma espécie de situação que foi o estopim de algo que já estava generalizado nos bairros negros dos Estados Unidos e uma coisa que os Panteras sempre falaram a polícia não entrava nos guetos pra fazer a segurança das pessoas a polícia entrava nos guetos pra manter as pessoas do gueto no seu devido lugar pra manter o gueto sob controle isso lembra alguma coisa? lembra as polícias por exemplo nas favelas do Rio de Janeiro? a polícia não entra na favela pra fazer a segurança das pessoas da favela a polícia entra na favela pra manter a favela sob controle é a mesma coisa com os guetos por isso que eu digo que os Panteras tem muito a nos ensinar só que aí é aí que a história fica interessante o Heway Newton que é um dos fundadores dos Panteras tava estudando direito na época e aí ele descobre que na Califórnia carregar um rifle na rua contanto que o rifle não estivesse escondido não era crime o que que eles fazem? eles compram um monte de rifle armam as pessoas e fazem a própria segurança do bairro segurança contra o que? contra a polícia eles chamavam isso de cop watching que é monitoramento de polícia por isso que o nome do partido era partido dos Panteras Negras pra autodefesa e é lógico quando a polícia ia nos guetos e via um monte de negro armado levava essa galera pra delegacia aqui ó esses são dois Panteras Armados que foram levados pra delegacia só que aí chegava da delegacia e nada não era crime e aí eles tinham que ser liberados não era crime e aí eu digo uma coisa gente até o fim dessa política dos Panteras sabe quantos tiros eles dispararam? nenhum tá eles não dispararam nenhum tiro mas é que tá caso vocês não saibam também os Panteras rapidamente evoluíram pra um partido marxista-leninista ou os Panteras Negras eram um partido comunista inclusive que tinha muito do pensamento mais avançado na época eram marxistas e leninistas antirevisionistas se inspiravam muito no Mao Zedong na época e aí é que vem a parte curiosa os Estados Unidos se orgulham da liberdade individual inclusive no porte de armas então isso significa que o porte de armas dos Panteras foi preservado né Chet? com certeza os Estados Unidos que é o país da liberdade permitiu que os Panteras se armassem não foi Chet? é ou não é Chet? então é aí que entra o que eu falei no começo o Malford Act a burguesia californiana começou a ficar um pouco amedrontada com essa situação e aí começou a advogar em prol do controle de armas inclusive o Toba estava tão trancado que até a National Rifle Association a NRA apoiou a ideia do controle o Reagan propõe essa lei que exigia que você tivesse permissão do Estado para portar arma de fogo no dia da votação e prestem atenção no dia da votação olha como os Panteras foram protestar essa é a maneira como os Panteras foram protestar no dia eu acho que essa era a única maneira possível então teve Pantera que foi preso eles tentaram sabotar a votação e tal enfim os jornais fizeram um alvoroço do caramba em cima desse dia ó o Capitólio é invadido a polícia do Estado para bando de negros armados bando de negros armados eles não usam nem a palavra black eles usam negro ó meu Deus bom a lei acabou sendo aprovada para surpresa de absolutamente ninguém e essa foi a primeira grande medida contra os Panteras os Panteras iam dar uma dor de cabeça desgraçada inclusive com a maior operação de contra inteligência interna da história dos Estados Unidos que é a Cointelpro mas isso fica para o episódio que a gente vai falar sobre os Panteras enfim papo de liberdade individual não aguenta cinco minutos de trocação com a realidade então todas as vezes que falarem para vocês que os Estados Unidos é maravilhoso porque defende porte de arma e que a liberdade lá é sagrada Malford Act para vocês tá bom pessoas negras puderam votar a votação foi na Câmara no Capitólio uma votação entre parlamentares não foi plebiscito vamos passar para outro episódio de repressão policial famoso do governo Reagan e vocês estão começando a ver um padrão aqui gente lembra da Thatcher da repressão policial aí do Pinochet vocês estão começando a ver alguma coisa um pouco que se repete agora o tema é um pouco diferente mas ainda relacionado o genocídio que os Estados Unidos estavam cometendo naquele momento porque eles estão sempre cometendo algum o que eles estavam cometendo naquele momento era a guerra do Vietnã resultado dois milhões de mortos no Vietnã só no Vietnã sem contar o Camboja e o Laos só que a guerra do Vietnã foi diferente por exemplo do que foi a guerra da Coreia porque a guerra do Vietnã teve bastante oposição interna principalmente por conta do avanço da televisão e da contracultura então um momento emblemático foram as manifestações nesse lugar aí People's Park tá vendo na plaquinha People's Park o People's Park era um lugar dentro da Universidade de Berkeley que era um lote que era para ser construído alguma coisa não lembro o que era mas não construíram nada e aí os estudantes construíram tipo fazenda hortinha comunitária começaram a ocupar o lugar enfim chamaram de People's Park isso aqui é um protesto contra a guerra do Vietnã no People's Park certo e isso aqui era dentro da Universidade só lembrando o que o governo Reagan fez para evitar que essas manifestações acontecessem o governo manda cercar com arame farpado o parque porque novamente liberdade de expressão um parque dentro dentro da Universidade é cercado pela polícia e a polícia inclusive destrói as coisas destrói o que eles tinham construído lá destrói as hortas etc o que que acontece dia 16 de maio de 69 3 mil estudantes se mobilizam e tentam retirar essa cerca o movimento começa a chamar atenção e no final tinham 6 mil pessoas tentando retirar a cerca o Reagan declara estado de emergência e manda 159 policiais para descer o pau na galera eu só peguei um vídeo disso porque a maior parte dos vídeos tem sangue e violência e teve até gente morta então vou mostrar só um trechinho aqui a data está errada está no E68 eu estava conduzindo pela rua com alguns amigos conduzindo de San Francisco e eles meio que bloquearam a rua e havia esses blocos em todo o Berkeley eles pararam todo o carro e quem que pareceu mais alto eles saíram o carro e os procuraram e colocaram em um monte de mudanças e eles batavam as cabeças em e ao lado da área do campus eu fiquei claro da área do campus por essa razão ele disse que a atmosfera aqui foi pior na noite do que na batalha ele não estava seen anything as bad. He'd never seen as much courage, either. He just started beating on everybody. They just flipped out. Nobody could believe what was happening. A policeman would go up and say to someone, you know, instead of saying, just move on, he'd take his club and jab in someone's stomach and push him on down the street. And this was before the curfew was in effect. For instance, I know some people who were employees in Moe's. They went to leave, right? Because, like, the street was closed. The policemen were up above the forum in the Mediterranean. What do they do? They start throwing stones and bricks down at the employees as they're leaving. Sabe o nome disso, chat? Estado mínimo. Todas as vezes que tem alguma coisa que contraria o que o governo achava, Estado mínimo neles. Eu só botei as falas porque, novamente, o vídeo que eu achei das manifestações tinha sangue. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Só que foi alguns dias depois. No começo, eles falam assim, a polícia tava revistando todo mundo que tinha cara de hippie. Aí, depois, uma menina fala, ah, eles tão parando todo mundo, batendo com cacetete, etc, etc. Enfim, a briga foi tão feia que o Reagan convocou o policial de outros municípios pra ir lá ajudar. E a orientação era pra ser truculento. Como é que a gente sabe disso? Porque os policiais cobriam os distintivos pra poder bater nas pessoas. Isso aqui lembra, também, os policiais cobrindo câmera de farda pra poder bater nas pessoas. Correto? Resultado. Uma pessoa morta, 128 feridos, incluindo um carpinteiro que não tinha nada a ver com a história que ficou cego. Vamos ver o que o Reagan acha dessa história. Vamos ver nas palavras dele mesmo. Essas pessoas te disseram por dias em avanço que se a universidade pudesse ir a frente com essa construção, eles iriam fisicamente destruir a universidade. Agora, por que você... Negotiar? O que é negociar? O que é? A universidade é uma instituição pública, uma instituição importante para a sua própria comunidade e para a comunidade de Berkeley que vive ao redor. Tudo isso começou pela primeira vez que alguns de vocês que conhecem melhor e são antigos para conhecerem melhor deixem os jovens pensar que eles tinham o direito de escolher as leis que eles obteriam sejam fazendo no nome de protestos sociais. Isso aqui é da página Lone Conservative ou Conservador Isolado Sozinho. Isso aqui é de uma página de paga-pau do Reagan. Na maior parte desses vídeos aqui as páginas estão gostando do que ele está falando, tá? E aí o cara fala assim esse vídeo é mais longo e o Reagan bate na mesa manda o cara calar a boca fica puto e tal. Lobisão Mempidão, exatamente. Lobisão Mempidão. Solitário. Obrigado, gente. Conservador Solitário. O Reagan fala assim isso tudo aqui começou quando vocês, vocês convenceram o pessoal jovem de que eles podiam não respeitar a lei contanto que fosse em nome do progresso social. É, gente. Vocês. Vocês convenceram, colocaram na cabeça desses jovens que eles podiam fazer alguma coisa a respeito do mundo. Enfim, novamente. A gente falou dos Panteras, a gente falou da opressão policial contra os protestos contra a Guerra do Vietnã. Inclusive, o Nixon era o presidente durante o final da Guerra do Vietnã. E aí vocês sabem no que deu. Obviamente que o Reagan estava a favor da invasão da Guerra Total contra o Vietnã na época. Que foi como eu falei, era o genocídio que os Estados Unidos estavam cometendo na época. Agora vamos para preconceitos sortidos. Mix de preconceitos. Gente, essa época nos Estados Unidos não só nós tínhamos a luta pelos direitos civis dos negros, como a gente estava vendo a onda de descolonização da África. Boa parte da África, principalmente da África francófana. E lembra que o Reagan fala naquele áudio do rádio que não se deve ver cor, se deve ser daltônico? Vamos ver o que o Reagan acha dos diplomatas dos países africanos. E ontem eu te disse para assistir a televisão e eu fiz. Para ver esses pão de esses países africanos. E eles ainda estão não confortáveis de usar os pés. e eles estão E ele diz aqui que os Estados Unidos vão submitar seu estado para isso e assim por diante, e assim por diante, e você sabe, mas isso é típico de uma reação que provavelmente é muito forte. Os auxílios governamentais, o welfare, isso aqui foi um carro-chefe do Reagan na década de 60, na década de 70, na década de 80, apesar na década de 60 isso ter sido só demagogia. Uma coisa que o Reagan combatia muito era um espantalho que ficou conhecido principalmente por conta dele como welfare queen. Para o Reagan, as mães solos que dependiam de auxílio do governo eram culpadas pela própria situação, por serem irresponsáveis por terem filho, sendo que são pobres. Ou seja, o governo deveria retirar esse auxílio para moralizar essas mulheres e forçar elas a trabalharem. E aí, eles fazem uma coisa que vocês já viram aqui no Brasil, que é pegar casos excepcionais e tomar como regra. E eles pegam o caso de uma mulher que fraudou o sistema de welfare para usar como generalizado. Inclusive, vocês já viram o Bolsonaro falando assim, Ah, eu fui lá e vi a menina batendo na barriga e falando, isso aqui vai ser uma geladeira. Sabe? Mesmo assim, pelo amor de Deus, tá? Essa aqui é a Linda Taylor, que é a welfare queen, que é a pessoa que realmente fraudou o sistema de welfare e que foi usada pela direita conservadora como exemplo ad nausion, assim. Eu achei uma reportagem do Reagan falando sobre aqui, ó. Esse cara tava lançando um livro a respeito disso, né? E aí ele fala, o Reagan nunca falou welfare queen, a palavra welfare queen, mas o termo ficou muito associado a ele. O Reagan fala da mulher que fraudou generalizadamente, assim, as coisas. Mas aí ele usava isso como retórica para tirar o financiamento do auxílio para quem realmente precisava, que é a maior parte da população. Então, essa retórica de golpista que usa programa social para enriquecer, vocês veem que não é só no Brasil, né? O Bolsa Família recebeu muito disso até o Bolsonaro resolver usar o Bolsa Família para se reeleger. E aí mudou pra caralho o discurso, de repente, né? E isso aqui, tudo que a gente viu, racismo, repressão policial, retórica contra pessoas que utilizam auxílios governamentais, isso tudo vai voltar quando o Reagan for eleito como presidente da república. Então vamos lá, gente. Pra quem tá vendo isso aqui no YouTube, isso aqui é a segunda parte do Porquê Odiamos Ronald Reagan. A gente fez em duas partes porque ficou muito longo. E agora a gente vai falar do período no qual ele foi presidente da república dos Estados Unidos da América, certo? Eu convido vocês também, se vocês não conhecem o canal agora que eu estou fazendo lives, é o Ian Neves aqui no YouTube. Esse canal que tem o vídeo ensaio é o Ian Neves História Pública, que é o meu canal de vídeos longos, vídeos sobre história e historiografia, beleza? Então vamos começar. A gente tinha parado com as vésperas da eleição do Ronald Reagan. E, gente, a campanha do Ronald Reagan tem um slogan que eu acho que é bastante familiar pra vocês. Vocês já devem estar vendo aí na tela, né? O slogan da campanha do Reagan era Let's Make America Great Again. Vamos fazer a América grande de novo. E uma coisa que eu quero salientar aqui é, é muito divertido perguntar pra estadunidenses que falam Let's Make America Great Again, quando que a América foi grande. Porque se nós queremos fazer ela grande de novo, ela foi grande em algum momento. E aí façam esse experimento. E vejam eles defenderem segregação racial, vejam eles defenderem escravidão, vejam eles defenderem genocídio indígena, porque não tem o que fazer. Principalmente na década de 80, que a segregação racial estava tão perto e que o declínio dos Estados Unidos, que a gente vai falar hoje, foi durante a década de 70. Justamente o período no qual a segregação formal racial tinha acabado, né? Por lei. Então vamos ver aqui a campanha da época do Reagan. E hoje vai ter muito vídeo, tá gente? Vai ter muito, muito vídeo mesmo. Porque o Reagan era ator e ele não perdia a oportunidade de usar esse talento que ele tinha com as artes pra se comunicar com a população. E nós temos alguns fanboys do Reagan que colocam tudo no YouTube, então a gente tem uma quantidade gigantesca de material pra mostrar pra vocês. Vamos ver a campanha dele. Deixa eu ver se tá funcionando direitinho o vídeo aqui. Vamos lá. O preço de uma pequena casa pode ser R$200,000. E o que sobre os paises que estão tentando fazer endos meet agora? Para evitar a inflação, nós temos que colocar um cilindro no gasto federal. Nós temos que cair na faixa, e nós temos que baixar as taxas para encorajar a produtividade individual. Em Califórnia, onde eu fui governador por 8 anos, nós fomos de banco para a ajuda financeira financeira. Nós demos as taxas bilhões de dólares em taxa de inflação, e nós tínhamos as necessidades de nossos povos. Se nós vamos parar a inflação, nós temos que fazer agora. Não com o governo maior, mas o governo melhor. Isso é o que nós nos damos e nossos filhos. Isso é por isso que eu estou indo para o presidente. Só um homem tem a experiência provável que nós precisamos. Ronald Reagan para o presidente. Vamos fazer a América grande de novo. Bom, vocês conseguiram entender algumas coisas que vão nortear aqui a nossa exposição, né? A campanha do Reagan tinha um mote muito forte de corte de impostos e de redução de gastos do governo. Por quê? Porque nessa época a inflação estava muito alta. A gente vai entrar em mais detalhes acerca disso, mas eu quero que vocês percebam que na campanha ele já estava reforçando esse tipo de ideia. Isso aqui foi durante a campanha. Para a gente chegar nessa campanha aqui, vamos dar um panorama do cenário político e econômico que os Estados Unidos estavam passando nesse período. Isso aqui é de 1980, só para situar vocês. O que acontece? Durante a década de 70, o New Deal, mesmo como oposição que já tinha aí uns 10, 15 anos, era muito popular. E ainda era defendido pelo Partido Democrata, porque ele ainda estava na memória de muita gente. E aí não é coincidência que justamente nesse período da década de 70, a gente vê a ascensão de uma teoria que era marginal, que tinha surgido lá na década de 40, mas que começa a se tornar cada vez mais dominante, que é o neoliberalismo. Em todos os meus vídeos que eu falo sobre neoliberalismo aqui no Porquê Odíamos, eu já expliquei o que ele é. Então eu faço o convite para vocês revisitarem os vídeos, por exemplo, da Thatcher e do Pinochet, porque lá tem explicações teóricas do que é o neoliberalismo. Eu não vou explicar as mesmas coisas aqui para não ficar muito repetitivo, e inclusive para coagir vocês a assistirem os outros vídeos da série. O que eu vou trazer aqui agora são informações novas a respeito do neoliberalismo, beleza? E principalmente pensando no seguinte, por que ele se tornou esse paradigma dominante justamente nessa época? Porque não foi coincidência. O que faz com que o neoliberalismo ganhe tanta força nesse período foi uma puta de uma crise que os Estados Unidos passou. E é uma crise que tem as suas origens na primeira crise do petróleo. A primeira crise do petróleo de 1973, quando a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, começam a protestar contra a Guerra Árabe-Israelense de 73. Isso conecta também com o meu vídeo sobre a formação do Estado de Israel. O que acontece? O preço do barril do petróleo nessa época subiu 400%. E isso quase colapsou a indústria dos Estados Unidos. Como vocês podem ver aí numa foto, desculpa, não temos gasolina. Isso aqui é da época da primeira crise do petróleo. E vocês sabem muito bem, se vocês acompanham esse canal, que em período de crise, quem paga a conta não é a burguesia. Quem paga a conta é a classe trabalhadora. Os primeiros experimentos com essa doutrina nova que tinha surgido na década de 40 foram no Chile, justamente o tema que foi do nosso vídeo, Por que odiamos Pinochet? O Chile foi uma espécie de laboratório do neoliberalismo antes que o neoliberalismo fosse implementado no Reino Unido e nos Estados Unidos, que são os dois grandes países que propulsionaram ele para o cenário global. E aí o que acontece? Com a crise do New Deal e o choque do petróleo, houve uma imensa queda de produtividade nos Estados Unidos, um aumento do desemprego e o empobrecimento da classe trabalhadora. A gente consegue ver essa queda aqui nesse gráfico. Essa queda aqui, está vendo essa faixa cinza? Depois a gente fala da década de 80 e 90, tá? Mas essa faixa cinza é a zona da crise do petróleo. Então nós temos uma ascensão no começo da década de 70 e o choque do petróleo faz cair vertiginosamente aqui, ó. Isso aqui, eu não falei do que é o gráfico, né? Ganhos médios semanais dos trabalhadores. O salário caiu muito. E nós temos aqui uma segunda queda vertiginosa, estão vendo aqui? Isso aqui é o segundo choque do petróleo, que foi acarretado por conta da Revolução Islâmica no Irã. Então nós temos, na década de 70, duas grandes crises que empobreceram a classe trabalhadora e fizeram com que o cenário econômico dos Estados Unidos estivesse numa profunda crise. Depois de um período de ascensão, tá vendo aqui, ó? O começo da década de 70 foram os maiores salários históricos da história dos Estados Unidos pra classe trabalhadora de colarinho azul, digamos assim. Aquela classe trabalhadora que faz trabalhos de não tão alta qualificação. E aí o que que acontece? Nessa mesma época, os republicanos estavam passando por uma crise política por conta do caso Watergate. Vocês já devem ter ouvido expressões como não sei o que, Gate. O caso do Renan Calheiros é o caso Renan Gate. Nós temos, sei lá, vários outros não sei o que, Gate. Esse sufixo, né, Gate, é por conta do caso Watergate, que é um caso de um escândalo de espionagem que resultou na renúncia do Nixon. Então esse sufixo virou sinônimo de escândalo político, digamos assim. E no final da década de 70, o presidente dos Estados Unidos era o Jimmy Carter. O Jimmy Carter era um democrata. Só que por conta da crise, já em 78, nas legislativas, os republicanos estavam começando a ganhar um espaço. Não era uma coisa tão visível ainda, mas eles estavam começando a ganhar um certo espaço. O que já estava apontando para uma vitória republicana na presidência da república. E aí o que que acontece? A burguesia começa a empurrar essa ideia neoliberal depois dos resultados que estavam sendo colhidos com o experimento no Chile. Então o Chile tinha sofrido um golpe em 73, caso você não tenha visto o meu vídeo sobre o Pinochet. Isso é uma obrigação que você, como revolucionário, tem assistir o vídeo sobre o Pinochet. Mas falando sério, é importante entender o Chile, o Reino Unido e os Estados Unidos nesse período, porque a doutrina neoliberal é o que domina o mundo até hoje. E a burguesia estadunidense começa a pressionar para que essa doutrina econômica seja implementada também no território estadunidense. Certo? O que que acontece? O governo Jimmy Carter era considerado um governo fraco. O Jimmy Carter era um político fraco. Inclusive, ele era um cara que falava um pouco demais. Tem um vídeo famoso dele falando sobre como os Estados Unidos boicotou a economia norte-coreana de propósito. E que faz todo o sentido do mundo a economia norte-coreana ser muito, hoje em dia, muito inferior à da Coreia do Sul. Então o Jimmy Carter era uma pessoa um pouco... Ele falava a parte baixa em voz alta, assim. Meio que nem o Trump, mas sem o delírio, assim. Sem um pouco da insanidade. E aí o que que acontece? O Carter, por ser um cara meio fraco, digamos assim, basicamente, na campanha eleitoral, ele tava tentando se reeleger. Ele ficou se defendendo dos erros do governo. Então ele ficou na defensiva. E, gente, existe, digamos assim, uma maneira de você ver se alguém está perdendo um debate. Se a pessoa está na defensiva, ela está provavelmente perdendo um debate. Isso aqui é uma coisa importante de vocês saberem. Porque em debate, não basta ter a razão. Em debate, você tem que parecer que tem a razão. E se você tá se defendendo, parece que você não tem a razão. Se vocês forem acompanhar os debates presidenciais dessa época, não recomendo. Extremamente chato. Inclusive, eu quero que todos aí prestem condolências à camarada Suede Carvalho. Porque ela assistiu um monte de debate do Reagan. E ela separou pouquíssimos trechos. Porque, meu Deus, como é chato. Então eu quero que todos vocês prestigiem a saúde mental da camarada aí que teve que passar por isso. Mas vamos analisar algumas coisas. Agora com esse panorama. Que o Reagan falava, por exemplo, nos discursos dele. Tem um discurso dele aqui que eu separei que é muito interessante. Eu separei, né? A Suede separou. Eu quero dar crédito pra ela, tá? Esse discurso aqui é muito interessante porque ele vai levantar três bolas que a gente vai cortar ao longo dessa live. Ah, contexto, esqueci. Isso aqui é quando o Reagan ganhou as primárias. Nos Estados Unidos, nós temos eleições primárias que vários candidatos do mesmo partido disputam. E depois um ganha. E aí ele tava fazendo um discurso de aceitação quando ele ganhou as primárias, beleza? Já, já comento. Mas quem fala inglês já tá entendendo qual que é a questão, né? Lembrando que o Ronald Reagan era um grande piadista. Ele adorava piadas. Deixa eu colocar um outro trecho aqui e a gente comenta tudo de uma vez. De novo, quem fala inglês já tá vendo... Já tá vendo qual que é o problema aqui. Vamos pro último. Thought of something that's not a part of my speech and worried over whether I should do it. Can we doubt that only a divine providence placed this land, this island of freedom, here as a refuge for all those people in the world who yearn to breathe free? Jews and Christians enduring persecution behind the Iron Curtain, the boat people of Southeast Asia, of Cuba and of Haiti, the victims of drought and famine in Africa, the freedom fighters in Afghanistan and our own countrymen held in savage captivity. I'll confess that I've been a little afraid to suggest what I'm going to suggest. I'm more afraid not to. Can we begin our crusade? Join together in a moment of silent prayer. Muito emocionante, né, Chet? É realmente muito... Chore se você chorou. Vamos ponto a ponto aqui, porque isso aqui é difícil. Primeira coisa que a gente viu. O Reagan, como um grande peadista que conta peadas, falando que o Estado é gordo e precisa fazer dieta. Vocês vão ver que o Reagan, ele não é uma pessoa muito qualificada e ele parece um disco arranhado, de verdade. Pro Reagan, absolutamente todos os problemas dos Estados Unidos, não importa quais sejam, é culpa de um Estado grande demais e um Estado intervencionista demais. Guardem isso com vocês. Segunda coisa, o Reagan fala que política externa não se faz com ameaça, mas se faz com exemplo. Eu quero que vocês prestem muita atenção no Ronald Reagan falando que política externa não se faz com ameaça. E eu quero que vocês lembrem disso conforme a gente for expor certas coisas aqui na live. E, por final, ele fala da providência, ele fala que os Estados Unidos são uma ilha de liberdade. Eu quero que vocês se atentem à palavra ilha, ilha de liberdade. Fala de perseguição de judeus e cristãos atrás da cortina de ferro, vítimas de fome na África, lutadores da liberdade no Afeganistão. E ele termina pedindo uma reza silenciosa em nome da cruzada que estava prestes a começar. Então veja, ilha de liberdade. Todo o restante do mundo não é livre. Só os Estados Unidos. Outra coisa, fome na África. Porque a fome na África não tem absolutamente nada a ver com o imperialismo e o colonialismo. Nada a ver. E, guardem no bolso essa ideia de lutadores da liberdade no Afeganistão. O que eu quero salientar desses três pontos é o seguinte. Primeiro, Estado Mínimo. A gente vai falar sobre as ideias de Estado Mínimo do Reagan. Segundo, a política externa do governo Reagan. A doutrina Reagan. E, terceiro, algo que pode ter passado desapercebido, o discurso religioso. Lembra que ele fala de providência, de cruzada, que ele pede uma reza silenciosa? Prestem atenção no discurso religioso, porque eu tenho certeza que vocês vão ver muitos paralelos com o Brasil. Beleza? Vamos lá. Lembrando que o Reagan estava disputando com o Jimmy Carter, que era, digamos assim, um cara considerado fraco. E o Reagan tinha um discurso muito simplista e muito categórico, lembrando que ele foi ator. Ele era o personagem perfeito para a burguesia da época. Era um idiota útil que estava lá, disposto a subir no palco e vestir essa máscara, entende? Vamos lá, vamos ver um trecho do Reagan falando sobre o Jimmy Carter. Eu quero lembrar uma coisa aqui. Não basta ter a razão. Você tem que parecer que tem a razão. E eu quero que vocês prestem atenção no tom do Ronald Reagan aqui. Jimmy became president or while he was a candidate. If you remember, he coined or invented a new thing called the misery index. This you got by adding unemployment, the rate of unemployment, the rate of inflation. And in Jerry Ford's case, it came to 12 and a half. And then he said, no president with that kind of a misery index has the right to seek re-election to the presidency. Well, today, his misery index is above 20%. And since he hasn't seen fit to follow through with the rest of his statement, maybe we can do that for him on November the 4th. Oh, não dá pra negar uma coisa, gente. De um discurso demagógico, vamos usar aqui a palavra populista do jeito que os estadunidenses usam. Cara, isso aqui é muito poderoso. O cara, ele tá, ao mesmo tempo, armando o eleitorado dele pra combater o Jimmy Carter entre outros eleitores. O que ele diz? O Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, inventou uma coisa chamada índice de miséria. E ele disse que o índice de miséria, que é acima de X, não tem o direito de reeleger nenhum presidente. Aí o Reagan diz, ora, o índice de miséria da presidência do Jimmy Carter é muito maior do que ele disse. Então, se ele não for retirar a própria candidatura, a gente tira por ele. De verdade, de verdade. É um discurso simplista, rebaixado, associa a presidência do Jimmy Carter com o aumento da miséria nessa época, com as políticas do próprio Jimmy Carter, sendo que, principalmente, gente, não importa qual fosse o presidente nessa época, a miséria ia aumentar por conta do choque do petróleo. Mas a questão é, não basta ter razão. Tem que parecer que tem razão. Então, o Reagan faz essa associação simples. O Jimmy Carter é presidente, a pobreza aumentou, a culpa é dele. Ponto final. E o Lula e o PT, é meio isso. Ele mete o... Bom, isso aqui que você falou é importante. Ele meio que joga pro público dele e o Lula e o PT. Entende? Então, isso aqui é o tipo de discurso demagógico que dava muito certo, sobretudo no momento que a pobreza tava, de fato, aumentando nos Estados Unidos. Ah, eu nem tinha reparado nisso aqui, ó. Tá escrito nesse cartaz. Mas nunca houve debate. Reagan é o vencedor. Reagan já ganhou. Tá meio escrito isso aqui. Reagan já ganhou. É, explicar a causa material não importa. Exatamente isso. O que importa é fazer uma associação simples para que os eleitores propaguem entre si. Simples assim. Isso aqui é poderosíssimo como retórica. E, novamente, o Reagan ter sido ator é muito forte nesse momento. Agora, eu quero que vocês prestem atenção na diferença do tom entre o Reagan e o Jimmy Carter. Ah, eu só quero deixar uma coisa clara. Eu não defendo o Jimmy Carter. Eu não apoio os democratas. Eu acho que, absolutamente, todos os presidentes dos Estados Unidos são genocidas. Todos. Eu só tô diferenciando os dois pra gente se colocar no lugar de um eleitor dos Estados Unidos nessa época. Mas eu desprezo todo e qualquer presidente que tenha sentado naquela cadeira, tá? Deem uma olhada na maneira como o Carter falava. Quais medidas você procurar em um segundo termo? Again, é importante para colocar a situação em perspectiva. Em 1974, nós tivemos um so-called oil shock, onde o preço do OPEC foi raised a extraordinária degrado. Nós tivemos um pior oil shock em 1979. Em 1974, nós tivemos a pior recessão, a maior e maior penetração desde a Second World War. A recessão que resultou foi o tempo que foi a briefest que tivemos desde a Second World War. Em addition, nós levamos a inflação. Em early this year, na primeira quarta, nós tivemos uma pressão muito severa de inflação. A pressão foi levada pelo preço do OPEC. A average de 18% na primeira quarta deste ano. Na segunda quarta, nós levamos a 13%. As mais recentes figuras, nos últimos três meses, na terceira quarta deste ano, a ratea de inflação é de 7%. Bom, acho que já deu para entender, né? Oratória do Padre Kelman, oratória assim. Não, veja bem, a gente tem causas materiais aí, porque teve o choque do petróleo e foi não sei quanto... Gente, vocês estão entendendo? Soninho bom, exato, Soninho bom. Deixa eu colocar a resposta do Reagan aqui, porque ela é bastante engraçada. Cadê o Rego? Sr. Ellis, eu acho que essa ideia que foi espalda aqui em nosso país, que a inflação de alguma forma veio nos como uma plaga, e portanto é incontrolável, e ninguém pode fazer nada sobre isso, é totalmente espurável, e é perigoso dizer isso para as pessoas. Quando Sr. Carter se tornou presidente, a inflação foi 4.8%, como você disse, foi cortado em dois por Presidente Gerald Ford. Agora está chegando em 12.7%. Presidente Carter também falou sobre o novo jobs created. Nós sempre, com a normal growth em nosso país e increase em população, aumentamos a número de jobs, mas não podemos citar o fato que há 8 milhões de mulheres e mulheres out-of-work em América hoje, e 2 milhões de pessoas lostam seus jobs em apenas a última few meses. Sr. Carter também prometeu que ele não usar a tool para enfrentar contra inflation. E ainda o 1980 economic message stated que ele reduzir produtividade e gross national product e increase unemployment in order to get a handle on inflation because in January at the beginning of the year it was more than 18%. Since then he has blamed to the people for inflation OPEC, he's blamed the federal reserve system he's blamed the lack of productivity the American people he's then accused the people of living too well and that we must share in scarcity we must sacrifice and get used to doing with less we don't have inflation because the people are living too well we have inflation because the government is living too well and the last statement just a few days ago was a speech to the o Carter falando assim não veja bem porque no choque do petróleo o Pepe levantou o preço e aí a gente teve um período de gente meteu o color exatamente ele fala assim o governo é grande demais tem que diminuir o governo ponto final aí o público ficou beleza diminui o governo a culpa é do governo o governo tá vivendo bem demais então assim vocês entendem a diferença da categoria o Reagan era muito mais categórico ele fala bem exatamente a Suede falou aí o Reagan fala bem ele é dinâmico ele tem fala forte o Reagan era ator ele era até ator de rádio ele sabia trabalhar com a voz novamente não basta ter a razão porque na moral o Carter tá certo aqui o Carter tá certo o aumento da pobreza foi principalmente por conta do choque do petróleo é o Trump dois o Reagan era muito mais bem articulado o Trump ele é mais histriônico o que faz com que o discurso do Trump seja tão cativante pro eleitorado é o extremismo é a violência é o politicamente incorreto é outro tipo de método o do Reagan ele tinha essa vibe de ator canastrão assim meio de cowboy de falar com categoria e ser meio engraçadinho o cão é muito bem o cão é muito bem articulado esse é o meu é o meu veredito o cão é bem articulado bom enfim o que aconteceu o Reagan ganhou né caso vocês não saibam o sistema eleitoral dos Estados Unidos é tipo mais complicado que idealismo alemão os votos são por distrito então o Reagan ganhou 90% dos distritos mas ganhou 50% do voto popular então tão vendo aqui ó inclusive o Trump ele ganhou os distritos e perdeu o voto popular ele teve menos votos que a Clinton né que é a Hillary Clinton mas ganhou os distritos então esse é o sistema deles o Reagan ganhou por distrito ele ganhou com 50,7% dos votos o Carter 41% o Carter teria perdido mesmo se o sistema fosse parecido com o nosso mas só pra vocês não falarem nossa 90% é distrital os votos são distritais isso sem falar na maneira como eles dividem os distritos pra separar principalmente o eleitorado de minorias que vota majoritariamente nos democratas e aí é nesse período 1980 que o pau neoliberal ia torar nos Estados Unidos e aqui a gente vai meio que dividir a partir daquele discurso de aceitação que eu mostrei pra vocês a gente vai falar de estado mínimo vai falar de política externa e vai falar de conservadorismo político principalmente religioso primeira coisa a gente viu o Reagan falar de novo e de novo e de novo e de novo de estado grande isso aqui é um vídeo é uma imagem de um vídeo do Reagan falando de corte de impostos da maneira mais simples e rebaixada possível tá aqui o seu imposto tá aqui o quanto a gente vai cortar é isso sabe tipo esse gráfico aqui mostra como o meu governo vai ser foda é basicamente isso que ele tá fazendo pra gente começar a conversar sobre isso aqui que ficou conhecido como Reaganomics que é a economia do Reagan vamos retomar alguns elementos do neoliberalismo primeiro o neoliberalismo defende que o crescimento da sociedade parte do empreendedorismo individual e não é que parte também do empreendedorismo individual parte só do empreendedorismo individual o governo atrapalha e quanto mais empreendedorismo individual tiver numa sociedade maior ela vai ser isso é o neoliberalismo e portanto o estado pra criar esse terreno fértil pro empreendedorismo individual ele deve abrir mão de regulação de taxação e de intervenção beleza regulação taxação intervenção isso tudo pra construir o investimento privado e onde o mercado não existe ele deve ser criado isso é uma coisa que o neoliberalismo traz distribuição de água cria o mercado de distribuição de água distribuição de energia cria o mercado de distribuição de energia o neoliberalismo traz essa digamos assim novidade pro cenário da política liberal tá o que que acontece isso aqui é um vídeo da campanha do reagan que ele tá dando um resumão do que que seria a política econômica dele então eu gosto de usar o máximo de vídeos possíveis pra vocês verem que eu não tô tirando isso da minha cabeça que ele era absolutamente explícito a respeito disso eu acredito que nós podemos embarcar em um novo age de reform em este país e um era de national renewal um era que vai reorder o relacionamento entre cidadão e governo que vai fazer o governo again responsável para pessoas que vai revitalizar os valores de família de trabalho e de neighborhood e que vai restaurar nossos privados e independent social institutos esses institutos sempre servem como um buffer e bridge entre o individual e o state e e instituições não governança são a real source de nosso economic e social progress as a people que é que eu disse throughout essa campaign que devemos control e limit o growth de federal spending que devemos reduzir tax rates para estimular work e saving e investimento que é que eu disse que podemos relieve labor e business de burdensome unnecessary regulations e still maintain high standards de environmental e occupational aqui ele está falando de corrupção mas isso não é tão importante agora então novamente aí ele fala explicitamente que o setor privado é responsável pela riqueza e que o setor privado é uma ponte entre o indivíduo e o governo é um negócio um pouco arrojado assim mas enfim então é necessário controlar e limitar o crescimento do gasto público isso aqui é um mantra do Reagan mantra reduzir imposto pra que? prestem atenção nisso ele fala isso nesse vídeo estimular trabalho poupança e investimento gente o neoliberalismo até os dias de hoje defende que reduzir impostos de empresa aumenta empregabilidade poupança e investimento ou seja todo dinheiro que o empresário economizar com impostos ele vai aumentar os postos de trabalho aumentar os salários e investir em novas empresas eu vou dar um tempo pra vocês pensarem nisso se vocês acham que a redução de imposto pra empresário tem como consequência aumento de emprego e de investimento só quero que vocês pensem um pouco e ele diz também de alívio de regulações desnecessárias a gente vai ver quais regulações ele aliviou e se elas eram desnecessárias mesmo e aí gente o paradigma neoliberal fala o tempo todo em estado mínimo vamos deixar uma coisa aqui muito clara o estado pro neoliberalismo não é mínimo o estado é reconfigurado pra atender demandas do setor privado ele não é mínimo tá bom os neoliberais sabem que essas reformas vão causar um choque na população mais pobre e essa população mais pobre vai se revoltar o que que esse pretenso estado mínimo faz pra conter isso investimento pesado na repressão policial vocês viram isso no meu vídeo da Thatcher cuidado na hora de fazer greve que a Thatcher ia mandar o estado mínimo pra cima de você e não esqueçam que o neoliberalismo do estado mínimo foi testado na ditadura militar do Chile que era um regime profundamente repressor que usava o aparato estatal pra repressão outra coisa pra além da repressão física nós temos também a conquista ideológica das pessoas como esses governos fazem a conquista ideológica das pessoas e governos leia isso aqui como essas empresas privadas que estão instrumentalizando o governo fazem essa conquista ideológica bom tem um outro vídeo meu sobre isso que é sobre think tanks think tanks resumão do que são think tanks mas assistam meu vídeo sobre think tanks são instituições financiadas pela burguesia que produzem material intelectual pra influenciar políticas públicas então por exemplo aqui em São Paulo a burguesia queria privatizar a água o que esses think tanks fazem eles preparam material demonstrando com pesquisas muito profundas como privatização da água é a melhor coisa pra você pra eu pro governo pro estado pra Deus e pra todo mundo esses parlamentares que vão defender esse projeto pegam essa pesquisa pronta levam até as assembleias e discursam a partir do material intelectual criado por esses think tanks então quando vocês veem esses argumentos desses parlamentares que defendem esse tipo de coisa saibam que sempre esses argumentos tem as suas origens nessas instituições que preparam esse material pra esses parlamentares eles não tiram da cabeça deles eles tampouco tiram da assessoria deles existem essas instituições que trabalham só produzindo esse tipo de material pra influenciar política pública isso aqui são só think tanks que atuaram na época do Reagan American Enterprise Institute Brookings Institution Business Council Business Roundtable Heritage Foundation Hoover Institution Trilateral Commission todos esses aqui são think tanks que atuaram nessa época todos na época do Reagan fazendo exatamente a mesma coisa principalmente publicando material dizendo como desregulamentar era a coisa mais maravilhosa do mundo e era bom pra todo mundo entendem? não é só coerção física é também uma espécie de coerção de como diz o Noam Chomsky de manufaturar o consentimento ou manufaturar o consenso eu nunca eu nunca consigo traduzir muito ele fala consent então eu não sei se a melhor tradução é manufaturar consentimento ou consenso enfim mas vocês entenderam qual que é a questão por que isso aqui é importante porque esse tipo de paradigma não muda do dia pra noite gente isso aqui foi uma jornada digamos assim foi o que eu falei uns 10, 15 anos até se tornar algo dominante nos Estados Unidos com força política o suficiente pra atingir a presidência da república então o Reagan assume em 81 e ele tem cinco principais pontos corte de imposto pra estimular crescimento como vocês viram lá estimular crescimento e emprego corte de gasto pra combater déficit não combateu tá a gente não vai entrar tanto nesse mérito mas ele nunca combateu o déficit é que eu não queria entrar muito no economês da questão aqui expandir gasto militar desregulamentar a economia pra estimular competitividade e uma política monetária de austeridade pra controlar inflação tô dando panorama geral aqui o que que ele faz logo em fevereiro ele lança isso aqui que é o Program for Economic Recovery o programa de recuperação econômica o que que esse programa fazia tá escrito aí diminuía a alíquota de imposto então ele diminuiu o imposto de renda em 50% e a carga tributária em geral em 13% a partir de 1985 ele ia começar a diminuir a taxação de lucro extraordinário pra entre aspas aumentar a produtividade porque o burguês lucra e aí sem imposto ele ia pegar a maior parte desse lucro e investir em mais produção isso e gente não se enganem o Reagan sabia que isso não ia acontecer os neoliberais sabem que isso não vai acontecer isso aqui é só retórica é só retórica e boa parte das causas de porque que os bilionários até hoje nos Estados Unidos pagam pouco imposto é por conta disso aqui é por conta da década de 80 é por conta do governo Reagan e isso aqui é baseado numa teoria que tem um nome popular que é o trickle down economics que é uma coisa que aqui no Brasil não é tão comum de se ver falando até porque o Brasil é um país pobre mas é a teoria de economia de gotejamento qual que é a ideia se o rico fica rico a riqueza dele vai transbordar para as camadas mais baixas e aí todo mundo vai aumentar de vida então a ideia não é diminuir a desigualdade a ideia é que se o rico fica mais rico todo mundo fica um pouquinho mais rico também bom você pode acreditar nisso você pode acreditar em coelhinho da páscoa você pode acreditar em papai noel você pode acreditar em livre mercado você pode acreditar em um monte de fantasia mas isso aqui talvez possa ter seduzido alguém na época hoje em dia não dá mais hoje em dia não dá mais hoje em dia isso aqui já se provou assim com milhares de exemplos que não existe então nós temos aqui os ricos ficam mais ricos maior gasto criando demanda investimento que cria emprego aqui já é mentira aqui já é mentira isso aqui é papinho isso aqui é papinho trabalhadores de menos trabalhadores de menos habilidade de menos formação ganham mais salário aumentam na arrecadação de impostos efeito multiplicador do maior gasto da população comum isso aqui é fantasia isso aqui é fantasia isso aqui é conto de fadas isso aqui é conto de fadas isso aqui não existe o que que acontece de fato já tá claro pra vocês que isso aqui é papinho né o que aconteceu de fato é algo que vocês todos já sabiam um aumento na concentração de renda foi esse o efeito então nós temos aqui o aumento da renda e nós temos bem na época do Reagan uma divisão entre o topo os 5% e os 20% mais baixos isso aqui é o aumento da desigualdade entre o topo e o vale o topo e a parte de baixo aqui nós temos também o começo da inversão da pirâmide que lá por volta de 95% por conta das políticas do Reagan o topo 1% dos Estados Unidos começa a concentrar a maior parte da riqueza isso aqui aumenta muito principalmente nos anos 2000 essa disparidade entre o topo o 1% do topo e o 50% de baixo é isso gente isso aqui é o que a política do Reagan causou esse corte de taxas essa desregulamentação essa desoneração causou concentração de renda simples assim e tão pouco gerou maiores salários nós temos aqui o aumento salarial e aqui por volta da década de 80 ele estagna e cai e fica baixo e isso aqui é aumento da disparidade entre salários de colarinho azul e colarinho branco digamos assim então aqui de um operário e aqui de um supervisor isso aqui é disparidade entre salários maiores ficando maiores e salários mais baixos ficando estagnados o que no capitalismo significa roxo salarial nós temos aqui uma estagnação dos salários eles não aumentam e percebam a data aqui aqui é de 80 até 2007 2008 então o crescimento real dos salários nunca aconteceu gente a gente teve concentração de renda e teve estagnação dos salários da classe trabalhadora eu preciso falar alguma coisa mas é o que a gente diz gente o mal do liberal e o mal do neoliberal é a realidade simples assim o salário dos trabalhadores de base foi desvalorizado na média e os cargos mais altos subiram 2% em média ao ano então a disparidade dos salários aumentou muito nessa época a desigualdade aumentou como um todo o governo promete zerar déficit não aconteceu e a empregabilidade não cresceu então a gente falou da concentração de renda do aumento salarial e do desemprego gente o desemprego atingiu um pico histórico na década de 80 nós temos um aumento do desemprego lembra que o Reagan tava criticando o índice de miséria olha o salto que o desemprego deu no choque do petróleo aqui em 79 aqui já é muito alto tá gente isso aqui ó que eu tô circulando com meu mouse isso aqui é alto logo depois do começo do governo Reagan atinge sei lá quase 11% e quando ele cai ele cai pra um patamar que ainda é alto essa linha aqui é alta pra caralho tá então nós não tivemos aumento de salário e nem aumento do desemprego e vocês sabem que aumento do desemprego anda junto com salários baixos porque alta empregabilidade pressiona os salários pra cima então nada absolutamente nada do que o Reagan falou que ia acontecer aconteceu isso caso vocês tenham algum tipo de dúvida a respeito dessa doutrina isso aqui é uma doutrina pra botar a conta da crise nas costas da classe trabalhadora e pra concentrar renda ponto final então gente a riqueza não goteja nada goteja nesta merda o que sobrava pros empresários não era reinvestido na economia pra surpresa de ninguém virava ou reserva ou aposta no mercado financeiro pior de tudo eles pegavam e investiam no mercado financeiro pra fazer esse capital crescer simples assim e gente não se esqueçam que nos Estados Unidos existe um racismo estrutural violentíssimo vocês acham que essa forma de desemprego aqui acometeu mais quem essa diminuição de salário acometeu mais quem pessoas de famílias negras negros e latinos mas principalmente negros em 88 88 36% das famílias negras eram pobres em contrapartida 11% das famílias brancas eram pobres então isso aqui tem um crivo de raça também brutal brutal e isso aqui foi mais acentuado porque lembra da desregulamentação e do governo mínimo do estado mínimo o Reagan também tirou investimento de programa de auxílio a seguridade social foi desmontada nessa época só 30% desses milhares milhões de desempregados aqui tinham alguma forma de auxílio o desemprego foi pra casa do chapéu e as pessoas não tinham auxílio desemprego e você ficava desempregado não tinha auxílio desemprego e não tinha ajuda pra conseguir outro emprego o governo retirou 40% de um negócio chamado Comprehensive Employment Training Act que tem uma sigla que vocês vão adorar CETA então o Reagan tirou 40% do investimento da CETA e a CETA é tipo o sistema S aqui no Brasil que é um programa de profissionalização de jovens é um estágio remunerado que depois você já sai com alguma técnica pra exercer algum trabalho o governo tirou o investimento disso então assim o desemprego aumenta o salário cai você não tem auxílio e não tem capacidade de arrumar outro emprego que maravilha gente que maravilha outra coisa como que o desemprego cresceu tanto assim nessa época também foi só por conta da crise não privatização e terceirização vocês sabem que privatização gera demissões em massa aqui no Brasil na década de 90 durante a onda de privatizações das estatais nós tivemos demissões que chegavam assim em patamares absurdos nessa época o desemprego chegou num patamar muito alto no começo dos anos 2000 o desemprego chegou em casas muito altas chegou em dois dígitos e aí eu vou pegar uma referência cultural aqui que se não fosse a Suede eu não ia saber porque eu não lembrava disso vocês já assistiram Todo Mundo Odeia o Cris? vocês como bons brasileiros assistiram Todo Mundo Odeia o Cris? tem um cara que é um mendigo o mendigo da rua é o golpe baixo e inclusive eu queria aqui elogiar o trabalho de dublagem porque a maneira como eles traduziram os nomes no Todo Mundo Odeia o Cris é fantástico o golpe baixo tem um episódio que descobrem que ele tem uma família rica e aí o que ele fala? vamos prestar atenção aqui o golpe baixo ele vai pra casa da mãe e ele sabe tocar piano aí a gente tem aqui eu achei até dublado na internet isso até alguns anos ele trabalhava quase normalmente como controlador de tráfego aéreo o que aconteceu? Ronald Reagan despediu todo mundo o que que aconteceu com o golpe baixo gente? Ronald Reagan vocês lembravam desse episódio? do que que ele tá falando aqui? ele tá falando de um episódio muito famoso nos Estados Unidos que é esse episódio aqui ó já no primeiro ano do Reagan em 81 os controladores de voo entram em greve e o que que acontece? o governo demite 11 mil controladores de voo e o que que eles fazem? eles convocam os militares pra fazer o trabalho de controle aéreo nessa época essa greve foi muito utilizada pela propaganda do governo pra jogar a população contra o sindicato e o Reagan é muito cínico eu não coloquei o vídeo aqui mas ele fala assim eu sou 100% a favor de greve eu liderei a primeira greve do meu sindicato mas o que a gente não pode fazer e sempre depois do mas vem merda a gente não pode fazer greve que prejudique a população a população precisa do controle aéreo blá 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 é a mesma retórica aqui em São Paulo quando fazem greve no metrô que é não eu sou a favor de greve mas a greve que para o serviço público prejudica toda a população isso é pra jogar a população contra os sindicalistas é pra jogar a população contra os trabalhadores o que que acontece? o controle aéreo foi privatizado e o governo manteve só agências reguladoras isso no finalzinho do governo Reagan isso aqui é a fórmula do desemprego diminuição de renda diminuição de oportunidade diminuição de auxílio diminuição do setor público a privatização do setor público e aí o que que aconteceu? como consequência disso? vocês estão entendendo como que esse panorama todo se conecta? na década de 80 a gente teve o aumento explosivo da criminalidade e do tráfico nos Estados Unidos porque é claro maior pobreza maior desalento maior maior arrocho salarial faz com que mais gente seja aliciada pro crime nessa época os Estados Unidos passou por uma epidemia de crack principalmente nas comunidades negras epidemia epidemia é essa que seria exportada pro Brasil na década de 90 qual foi a solução do Reagan pra lidar com a epidemia de crack? vocês tem uma chance pra acertar chat vocês tem uma chance pra acertar qual foi o remédio do Reagan pra epidemia de drogas e de tráfico que tava cometendo nos Estados Unidos principalmente em comunidades negras porrada bala de borracha prisão proerde também a gente vai falar sobre isso mais polícia eu vou dizer estado mínimo estado mínimo foi a solução tá a polícia cresceu ano após ano após ano e em 1986 foi passada a lei antidrogas que trazia punições mais severas pras pessoas o que que acontece a taxa de homicídio entre homens negros e jovens subiu muito nessa época principalmente por conta de brigas entre gangues e assassinato da polícia olha o salto que dá a partir de 83 isso aqui essa parte azul é o período que o craque chega nos Estados Unidos isso aqui são homens negros entre 15 e 24 anos homens negros jovens aliciados pro crime principalmente por conta do desemprego do desalento e sim toda a série do Todo Mundo Edeu Cris é durante o governo Reagan e os sintomas do governo Reagan estão muito presentes lá nessa época South Central LA em Los Angeles ficou conhecida como Murder Town a cidade do assassinato existe um documentário se vocês quiserem ver chamado Murder Town é que eu não coloquei aqui porque tem muita violência então eu achei que podia fuder um pouco a live aqui nesse período os Estados Unidos se tornam o país com a maior população carcerária do planeta terra hoje são 2,2 milhões de pessoas é mais que a China que tem uma população infinitamente maior do que os Estados Unidos e os negros são disparado disparado a maior parte isso aqui população carcerária por 100 mil afro-americanos hispânicos e brancos isso aqui gente a gente chama de perfilamento racial perfilamento racial é a tratativa distinta que a polícia tem dependendo da sua raça da sua etnia então isso aqui é o neoliberalismo tira emprego tira salário tira auxílio tira oportunidade e quando o crime surge mete polícia mete prisão é violência isso só e olha como o Reagan se referia ao assunto isso aqui esse riso em crime esse crescimento de um hardened criminal class tem parte de um desplazamento e uma desguidada social filosofia at a root dessa filosofia lies utopian presumptions about human nature que see man as primarily a creature of his material environment by changing this environment through expensive social programs this philosophy holds that government can permanently change man and usher in an era of prosperity and virtue in much the same way individual wrongdoing is seen as the result of poor socio-economic conditions or an underprivileged background this philosophy suggests in short that there is crime or wrongdoing and that society not the individual is to blame but what has also become abundantly clear in the last few years is that a new political consensus among the American people utterly rejects this point of view the increase in citizen involvement of the crime problem and the tough new state statutes directed at repeat offenders make it certain enduring truths the belief that right and wrong do matter that individuals are responsible for their actions that evil is frequently a conscious choice and that retribution must be swift and sure for those who decide to make a career of praying on the innocent isso aqui é discurso de psicopata o que que o Reagan está falando ele está dizendo que existe uma visão utópica de que o crime é produto da sociedade e de que investindo mais em programas sociais o crime diminuiria mas que cada vez mais a população americana está percebendo que o crime é uma escolha da índole individual e de que a maldade importa gente eu vou falar uma coisa aqui ele acreditava de verdade nisso foda-se isso não importa porque que ele fala isso porque ele precisava convencer a população de que essas políticas do governo dele não eram a causa da criminalidade que a causa da criminalidade era uma escolha da índole pessoal porque se ele admitisse que o crime é produto do ambiente da sociedade do desemprego e do desalento ele teria também que admitir que as políticas dele que aumentaram o desemprego e o desalento causaram o aumento do crime se ele acredita nisso não importa o que importa é que isso tinha uma razão política para ser defendida certo isso era uma forma de justificar o perfilamento racial e o aumento da repressão policial vamos lá vamos falar do caso de 1985 na filadélfia que foi o caso do move o move era um movimento esotérico naturalista que defendia codependência da humanidade com a natureza e um estilo de vida em comunhão era um negócio meio hippie só que diferente do movimento hippie era algo muito encabeçado por lideranças negras por pessoas negras coisa que o movimento hippie não tinha tanto o que que acontece esse movimento ocupa uma casa em Osage Avenue e logo logo os vizinhos na filadélfia começam a reclamar dizendo que são hippies sujos e que estavam fazendo agitação política e enfim vocês já estão entendendo onde isso aqui você quer chegar o que que acontece os vizinhos pedem uma ordem de despejo dessa ocupação o governo ordena a retirada as pessoas não saem o governo começa a acusar eles de posse ilegal de arma e terrorismo isso no país da liberdade tá no país que todo mundo tem o direito de portar arma mas quando são certas pessoas aí não a gente já contou a história dos panteras negras aqui isso se repete aqui dia 13 de maio de 85 o estado mínimo bateu nessa porta aí 500 policiais cercaram a casa desligaram energia elétrica e começaram a fuzilar a casa 10 mil projéteis foram utilizados eles obviamente responderam a altura e atiraram de volta eles começaram a resistir e aí o que que o governo faz eu acho melhor mostrar bombardeio aéreo dentro da cidade eles solicitam helicópteros pra bombardear as casas eles matam 11 pessoas incluindo 5 crianças e queimam 61 pessoas que não tinham nada a ver com a história gente vocês já tinham ouvido falar de bombardeio dentro do próprio país pra desocupar a casa vocês estão entendendo o que que é isso aqui olha o jeito que ficou esse aqui é o caso mais extremo de repressão policial bom vamos lá continuando aqui lembra que a gente falou da desregulamentação e que o Reagan falou que precisava desregulamentar burocracias desnecessárias acho que é essas palavras não me lembro vamos falar de um caso que é muito particular eu queria dar os créditos aqui porque eu tava fazendo esse vídeo do Reagan e aí eu tava lá no servidor de joguinho de luta e um camarada falou assim você já falou disso aqui do Reagan e eu não conhecia essa história então vou dar os créditos pro meu camarada que tava lá trocando soco comigo no joguinho que me deu essa dica de falar sobre isso aqui e isso aqui eu acho o exemplo mais interessante de desregulamentação do governo Reagan um dos setores que foi desregulamentado pelo Reagan foi o setor de publicidade vamos lá durante a década de 60 com o crescimento da televisão a publicidade virou um negócio bilionário até hoje a publicidade é um negócio bilionário e quem tava sendo muito afetado por isso são crianças nesse período surgem publicidades específicas para crianças para crianças comprarem brinquedos para crianças comerem comida gordurosa e com muito açúcar etc e nessa época já existiam programas infantis específicos para isso esse consumismo começou a preocupar algumas pessoas principalmente pais e educadores e aí nós temos aí o Action for Children's Television a ação para televisão de criança que é um simpósio para debater justamente esse tema isso conseguiu exercer pressão para que a Comissão Federal de Comércio regulamentasse a televisão para crianças a conclusão foi desse relatório abre aspas crianças muito pequenas são cognitivamente incapazes de compreender a intenção de venda dos anúncios fecha aspas o que é verdade então o grupo elaborou uma série de limitações que eram orientações para marketing direcionado para criança principalmente com coisa com alto teor de açúcar para as mais velhas e brinquedo para as pequenas isso nunca foi aprovado exatamente da maneira como o relatório sugeria por conta do lobby obviamente né poder econômico e poder político ou não de mãos dadas mas a Câmara conseguiu aprovar uma lei em 74 que regulava programas infantis que passassem de 16 minutos então era uma forma de regulação o que que acontece quando o Reagan chega na presidência ele extingue esses órgãos e aí ele fala que a TV vai se autorregular em 81 ele começa já limitando a comissão federal de comércio então ela não tem mais recursos para conseguir regular esse tipo de coisa gente a consequência disso é muito engraçada porque eu nunca tinha conectado os pontos vamos dar uma olhada numa coisa aqui vocês assistiram esses programas He-Man G.I. Joe que aqui no Brasil é comandos em ação Thundercats My Little Pony o My Little Pony da Deep Web feio aqui da década de 80 Transformers Ursinhos Carinhos já assistiram esses programas? minha geração pegou pouco a geração antes da minha que tá com uns 40 pegou muito gente quando vocês estavam assistindo esses programas na televisão vocês estavam assistindo propagandas de brinquedos todos esses programas são feitos a partir de brinquedos e não o contrário primeiro se manufaturava o brinquedo depois o programa isso só foi possível por conta da desregulamentação do Reagan eu só tô dando alguns exemplos aqui então existem alguns artigos quando eu tava pesquisando isso eu achei como o Reagan moldou a sua infância você pode colocar dessa maneira moldou a infância mas como ele manipulou as crianças pra comprarem brinquedo a partir da TV já em 1985 40 programas na televisão eram vinculados a brinquedos e foi o que eu falei primeiro vinha o brinquedo depois o programa e a gente teve também o problema da comida ultra processada e com açúcar principalmente cereal gente você já vira o café da manhã de um americano o café da manhã deles é basicamente sobremesa e essa coisa de que toda manhã tem que começar com cereal é uma coisa que faz muito mal pra saúde porque cereal lá nos Estados Unidos é basicamente açúcar só açúcar e milho qual foi a consequência disso isso aqui é um gráfico do aumento da obesidade começa a crescer aqui ó tá vendo daqui pra frente de 12 a 19 anos porque esses comerciais de ultra processado acometem mais as crianças um pouco mais velhas mas não só isso gente a obesidade na década de 80 como um todo cresceu e é uma coisa clara você pega os gráficos da população como um todo ela vai numa linha mais ou menos gradual e na década de 80 ela começa a subir vertiginosamente não dá pra gente desvincular isso da desregulamentação das propagandas de ultra processados na televisão e vocês sabem que isso importa porque por exemplo quantas pessoas vocês já não viram falando que evitaram comprar certas coisas por conta daquele anúncio de rico em rico não alto teor de açúcar alto teor de gordura saturada tipo agora as pessoas estão literal alto em é alto teor de açúcar alto de gordura as pessoas literalmente estão deixando de comprar e deveriam por conta desses alertas alto em neoliberalismo né alto em lobby isso sim saiu a coca cola com menos açúcar vocês viram isso a coca cola com menos açúcar é pra passar por debaixo dessa regulação eu não digo nem a zero é a com menos açúcar tem na embalagem menos açúcar então isso aqui teve um impacto até os dias de hoje vamos lá vamos passar pro próximo tema esse aqui foi o tema do estado mínimo do Reaganomics do trickle down economics da economia das consequências da economia do Reagan até os dias de hoje nos Estados Unidos agora a gente vai passar pro terceiro tema tá um pouquinho fora de ordem mas eu queria terminar com a política externa lembra que o Reagan tava falando sobre a providência e a cruzada e o momento de reza silenciosa vamos falar sobre isso agora o avanço do conservadorismo aqui é o Ronald Reagan a Nancy Reagan e aqui o Billy Graham o Billy Graham é um evangelista gente hoje vocês sabem que o conservadorismo e as igrejas evangélicas no Brasil andam de mãos dadas não são todas mas as grandes o Reagan foi um dos primeiros presidentes a utilizar desse potencial das igrejas evangélicas pra avançar uma política não só conservadora como neoliberal Silas americano muito bem colocado Silas Malafaia americano vamos ver a maneira como isso se deu lá nos Estados Unidos porque isso é uma coisa que a gente não associa tanto com os Estados Unidos mas é porque é uma coisa um pouco de cultura fechada deles é que nem música country música country é um negócio que é um sucesso absoluto você pergunta pra um brasileiro uma música country dos Estados Unidos ele não sabe tipo falar uma música country dos Estados Unidos o brasileiro não faz a menor ideia mas é uma coisa gigantesca lá isso aí também é gigante lá enfim com o esgotamento do New Deal e o crescimento da contracultura da cultura hippie começou a surgir uma reação de grupos fundamentalistas religiosos então que diziam que os Estados Unidos estavam sendo tomados por liberais e que os Estados Unidos estavam se degenerando e tal e etc e é importante a gente esclarecer uma coisa que liberal pros Estados Unidos não é a mesma coisa que liberal pra gente quando a gente fala liberal a gente tá se referindo à direita lá liberal é quem vota no partido democrata quando eles falam do partido republicano eles falam de conservador então essa coisa de liberal e conservador é partido democrata e partido republicano e é esquerda e direita não não é uma coisa que se manifesta essencialmente nos costumes essencialmente nos costumes então basicamente os republicanos são imperialismo e os democratas são imperialismo com bandeira LGBT é isso e olhe lá tá olhe lá então eles estavam dizendo que os liberais quem vota nos democratas e tem bandeira LGBT estavam tomando o país e que esses liberais distorciam a moral tiravam Deus da escola e promoviam o caos o maior movimento desse conservadorismo era esse aqui Moral Majority a maioria moral que foi um grupo fundado por evangélicos e intelectuais conservadores vamos ver o vídeo aqui Moral Majority endorses the flag the family and the freedom of speech but to avoid endangering the group's tax-exempt status neither national founder Jerry Falwell nor state chairman Jim Vineyard officially endorse candidates we don't tell people how to vote we tell them what the issues are as far as moral majority leaders are concerned the issues this election year include abortion the equal rights amendment gay rights and the Panama Canal treaty all of which they oppose and capital punishment prayer in schools increased military spending and reinstatement of the military draft for men all of which they advocate Chet primeiro de tudo esse grupo falou a gente não fala para as pessoas em quem votar mentira no futuro eles falariam e lançariam candidatos segundo olha o que eles se opõem aborto a emenda de direitos iguais direitos gays e o tratado do canal do Panamá Chet o que isso aqui tem a ver com moral o que isso aqui tem a ver com igreja e aí esse grupo tinha pachorra de dizer que não era político e eles são a favor da pena de morte da reza obrigatória nas escolas tá e aumento no orçamento da defesa e no alistamento obrigatório então é um negócio que tem muito a ver com igreja muito a ver com igreja enfim esse grupo aqui era muito grande muito grande e o fundador e líder desse movimento que é o Jerry Fowell ele começa a ficar famoso quando ele faz uma ferrenha oposição a uma coisa que talvez vocês já tenham ouvido falar que é isso aqui que é o Roe vs Wade o Roe vs Wade é basicamente o debate em torno do direito ao aborto nos Estados Unidos o caso da Jane Roe que é essa aqui a Norma McCorvey a Jane Roe Jane Roe é uma forma de falar fulano de tal de preservar o anonimato mas depois ela ficou famosa tá escrito aqui mantenha o aborto legal o caso dela de solicitação do aborto levantou um debate e o debate era entre pro-life ou seja pró-vida que é contra o aborto e pro-choice pró-escolha que é a favor do aborto o Supremo Tribunal Federal decidiu que essencialmente a Constituição dos Estados Unidos defendia o aborto então o pró-choice o pró-escolha ganhou nessa época quem fez muita oposição a ela foi o fundador do Moral Majority e esse cara começou a ficar famoso adivinha com pânico moral acerca de aborto isso tudo deu muito certo eles chegam na década de 80 com muito poder político em 79 as igrejas que eram da zona de influência desse Moral Majority atingiam 60 milhões de pessoas 60 milhões gente era 25% do eleitorado 25% do eleitorado era controlado praticamente por igrejas na zona de influência desses conservadores que falavam do tratado do canal do Panamá e do aumento do alistamento militar obrigatório e óbvio ah a gente não lança candidato lançaram o Reagan lançaram o Reagan gente o Reagan era o candidato do Moral Majority e a decisão deles foi assim fundamental para as eleições o apoio deles foi fundamental o que eles defendiam de forma mais categórica para além do que vocês viram lá fim do estado laico educação religiosa obrigatória nas escolas criminalização do aborto e leis que combatem homossexualidade além disso nessa época ainda nós tínhamos a união soviética a gente vai falar mais para frente da relação Reagan união soviética o que fez com que a retórica do Reagan encaixasse certinho certinho com esse Moral Majority é que esse grupo defendia que o país a União Soviética era obra de satanás na terra por ser um país ateu o anticomunismo e a política antissoviética do Reagan casava perfeito com o Moral Majority outra coisa vocês já perceberam que a política do Reagan era muito baseada em um extremo individualismo e o que isso tem a ver com o Moral Majority nessa época nós vimos o crescimento gente da teologia da prosperidade e a teologia da prosperidade era o que ia fazer com que as ideias individualistas do neoliberalismo e o discurso religioso casassem muito bem e aí tem uma pergunta importante para a gente fazer aqui o Reagan era um fundamentalista evangélico? ele era? de verdade? ele acreditava nisso? a resposta é não importa não importa todas as vezes que esses presidentes precisarem defender os seus próprios interesses eles vão abraçar essa retórica o que era importante é que esses líderes religiosos e o Reagan defendiam os interesses da mesma classe da mesma classe era o desmonte do New Deal vamos dar uma olhada em como o Reagan se inseriu nessa esfera de influência bom, vocês entenderam né? ele fala assim ah, então eu estou interpretando que você é a favor de reza obrigatória de volta nas escolas ele fala absolutamente nunca devia ter sido tirada então o Reagan ele está meio assim, eu estou metaforando aqui mas o Reagan ele está meio hesitante nessa conversa aqui ele está um pouco eu vou falar porque eu tenho que falar mas é isso aí e ele fala também de que ah, existe uma ele não usa a palavra mas que existe cristofobia que os cristãos estão sendo perseguidos nos espaços públicos bobagem gente bobagem bom, vamos voltar a falar da teologia da prosperidade o que fez com que o discurso do Reagan e o discurso dessas igrejas casassem muito bem foi entre vários fatores a própria teologia da prosperidade e isso é muito popular nas igrejas evangélicas brasileiras quando que surge esse negócio? a teologia da prosperidade surge com esse cara aqui que é o Essek William Kenyon surge na década de 40 assim como o neoliberalismo olha só que curioso e só se torna popular na década de 80 assim como o neoliberalismo vocês acham que isso é coincidência? e o que essa teologia defende? que Deus abençoa o esforço do empreendedorismo individual que a graça divina se manifesta também na obtenção de riquezas e é aí que vocês veem pastor ostentação pastor com fazenda com carrão com colar com relógio porque se ele é rico é porque ele foi abençoado por Deus pastor Gucci exatamente pastor Gucci e outro caso Deus é um prestador de serviços tá? fiel que doa pra igreja tá doando como investimento em Deus tu vai investir em Deus pra Deus te dar os seus juros pra dar os seus ganhos os seus retornos a teologia da prosperidade é perfeita pro projeto neoliberal e como ela se propagou nos Estados Unidos da mesma maneira que ela se propagou no Brasil televangelismo e eu quero mesmo se vocês não falam inglês eu quero que vocês prestem atenção nos tons e nos gestos dele e me digam o que que lembra isso aqui isso aqui é o Robert Tilton e ele definitivamente está tiltado aqui essa palavra não é para todos mas é uma pessoa particular você deveria ter mudado há muito tempo e você está perdendo e sua família está sofrendo por isso é uma palavra como eu falo pelo Espírito de Deus que é uma palavra para uma pessoa agora que é Deus penetrando o seu coração que é pôr no interior e você precisa a vow of faith of a thousand dollars oh Bob couldn't you say twenty-five no you can't make a thousand dollar vow of faith I'm saying in faith so we got people that don't have teenagers that have no hardly nothing going for them got enough faith to make to make a thousand dollar vow and send little five dollars here and ten dollars there as God begins to move like a whirlwind in their lives because they don't have that old programming of religion but this isn't the way we do it in my church forget your church I'm talking about what God says and if you want the kind of miracles that are in the Bible you're gonna have to do what God said to do and I've got the faith to believe they'll come to pass this is hot soil for anyone that's got the faith to sow into it right now I mean right now I mean right now not tomorrow that's part of your problem God's already spoken a word to you bom, se você não fala inglês sorte sua se você fala você tá vendo que ele tá tentando coagir as pessoas no grito a ligarem pra esse número e doarem mil dólares mil mil dólares tá mil limpo mil livre de impostos diga-se de passagem pra semear no campo fértil de Deus maldito momento que eu decidi fazer FISC aprovada por Baby do Brasil esse programa aqui então isso aqui é muito familiar no Brasil, tá gente? muito mesmo só que surgiu nos Estados Unidos um pouco antes porque o neoliberalismo lá surgiu antes as coisas andam de mãos dadas novamente não importa se o Reagan acreditava nisso inclusive se vocês forem ver aquele aquela entrevista lá que eu mostrei não vou mostrar inteiro porque é chato mas ele tá meio sei lá ele não tá com aquela assertividade que ele tem quando ele tava discursando a gente pode até especular o porquê depois isso aqui é o Reagan na Associação Nacional dos Evangelicos sendo recebido e eu quero que vocês percebam a maneira como o cara introduz o Reagan mas ele fala que o Reagan é fiel aos valores morais da Bíblia então só pra mostrar que o Reagan não tava só falando isso de vez em quando ele tava sendo recebido por esses evangélicos nos espaços de poder deles depois a gente vai ver um trecho desse discurso que não tem absolutamente nada a ver com religião vocês vão ver como é que as coisas se misturavam nessa época tá e falando em valores morais uma das maneiras mais perversas que esses valores morais que eles tão defendendo aí se manifestaram foi nisso aqui num dos episódios mais trágicos do governo Reagan foi a epidemia de AIDS da década de 80 então vamos lá quem é mais velho viveu isso aqui na pele não no governo Reagan mas viveu isso aqui no Brasil e o Brasil teve consequências severas por conta da postura dos próprios Estados Unidos na década de 80 a gente teve o auge da epidemia da AIDS que é a síndrome da imunodeficiência adquirida eu só tô falando porque pra nós que temos mais de 30 isso aqui é muito senso comum mas é possível que algumas gerações mais jovens nem saibam direito o que é essa doença que é uma doença provocada pelo vírus HIV que compromete o seu sistema imunológico a partir de 81 a doença é mais antiga mas a partir de 81 os casos começam a se multiplicar principalmente no segundo ano do governo do Reagan a mídia era muito conservadora nessa época e imediatamente ela começou a associar a proliferação desse vírus com o comportamento homossexual inclusive usando uma expressão muito violenta que é câncer gay câncer gay aqui o New York Post esse termo aqui aparecia muito isso aqui é de 87 quando já tinha muitas vítimas da AIDS essa retórica preconceituosa foi adotada pelo governo Reagan e por quê? porque ele acreditava que era câncer gay de novo não importa isso aqui justificava a falta de políticas públicas de um governo que defendia um estado mínimo então o Reagan não tinha intenção de usar o aparato estatal pra combater essa epidemia e ele precisava justificar essa falta de iniciativa do governo como que ele justificava? adotando a retórica de que basta você não ser gay que você não será punido por Deus com a AIDS inclusive essa coisa de ser punido por Deus não é uma coisa que eu tô falando aqui parafraseando o porta-voz do governo que era o Pat Buchanan chegou a dizer que a AIDS era vingança da natureza contra os gays vingança da natureza falando que era ah, é uma coisa assim a natureza está fazendo o seu trabalho se vingando desse comportamento antinatural esse cara era o porta-voz do governo tá gente o que faz a coisa adquirir contornos de sadismo foi quando um ator que era muito amigo do Reagan morreu por conta de complicações da AIDS que era o Rock Hudson o Rock Hudson era amigo da época que o Reagan era ator profissional e mesmo com o Rock Hudson morrendo o que o Reagan faz? nada ele nem se pronuncia ele nem diz que existe epidemia isso aqui é sadismo gente em 85 já tinha 6 mil mortos o Reagan não falou nada nada zero e esse olhar era duas coisas ele era desumano e ele era cientificamente incorreto primeiro desumano porque ele dizia que as pessoas que sofriam não tinham dignidade pra serem ajudadas eram pessoas indignas de ter empatia como tendo o que mereceram quem mandou ser gay e segundo é incorreto porque não são só homens gays que contraem AIDS que podem contrair o HIV todo mundo estava suscetível ao vírus as duas coisas se retroalimentavam então era uma retórica muito perversa muito perversa só em 87 quando a gente vê aquele jornal lá falar de câncer gay quando já tinha 21 mil mortos aí o Reagan reconheceu que a epidemia existisse e eu quero que vocês prestem atenção no cinismo desse discurso dele muito legal Reagan pena que demorou sete anos pra você falar isso ele tava falando assim eu não vou falar dos números não vou dividir em grupos porque a AIDS afeta todo mundo beleza primeira coisa ele admitiu isso muito tarde segundo chat me diz se ele fez alguma coisa não o governo não fez absolutamente nada só durante o governo Bill Clinton que o governo foi financiar políticas públicas e financiar pesquisa e surgiu uma ajuda de forma sistemática o governo não fez absolutamente nada isso aqui foi um crime contra a população dos Estados Unidos estigmatizou pessoas que precisavam de ajudar essas pessoas não precisavam de ridicularização muito menos de desconfiança e lembrem-se tal qual o Bolsonaro com a pandemia o Reagan não foi responsabilizado pelo que ele fez tá e nós estamos caminhando para que o Bolsonaro também nunca seja responsabilizado pelo que ele fez um governante ignorando a gravidade de uma doença potencialmente letal para justificar a sua incompetência sua falta de políticas públicas não se inaugurou com o Bolsonaro certo? então vamos se reposicionar aqui porque agora é a parte que vocês se vocês não estavam odiando o Reagan até agora essa que é a parte de começar porque a gente vai falar da pior coisa que os Estados Unidos tem que é a sua política externa algo que não tem redenção em nenhum governo algo que não tem nenhuma forma da pessoa compreender e não se opor veementemente aos Estados Unidos como o estado genocida um estado terrorista institucionalizado exatamente chegou presidente Pizza Hut então a gente está aqui com o Gorbachev e o Reagan trocando ideia de papinho eu quero já antecipar que nós teremos porque odiamos Gorbachev e essas duas lives vão se complementar muito bem as duas vão dialogar bastante vamos lá vamos voltar para o nosso querido Lenin o Lenin diz que o imperialismo é a etapa superior do capitalismo por quê? o Lenin está dizendo isso porque ele está argumentando que o imperialismo não é uma escolha o imperialismo é uma necessidade uma necessidade para quê? para expansão de uma coisa que não tem limites para expandir que é o capital então o capital a partir de uma fase de acumulação começa a se expandir para fora das fronteiras nacionais a gente já viu na parte econômica que os Estados Unidos estavam passando desde a década de 70 por uma crise econômica qual foi a saída da crise? um aumentar o sofrimento e a exploração da classe trabalhadora nos Estados Unidos esse foi um dois aprofundar o imperialismo para adquirir novos mercados na força que espaço do planeta estava fechado há décadas para mercados capitalistas? a União Soviética essa coisa de fazer a América Great Again significava na prática impor a hegemonia política econômica e militar dos Estados Unidos no mundo inteiro e o objetivo disso era expandir o crescimento do capital estadunidense a doutrina Reagan é marcada não pela contenção da influência soviética mas pela reversão da influência soviética então é por isso que a gente está falando no reaquecimento da guerra fria os gastos militares aumentaram muito e as intervenções diretas aumentaram também principalmente no pior de todos América Latina que vai ser a última coisa que a gente vai falar e não vamos esquecer que isso aqui tinha também uma retórica eleitoral imiscuída com uma retórica de política externa lembra que os evangélicos falavam que a União Soviética era o império do mal então não eram só eles aquele debate que o Reagan é introduzido como sendo a pessoa que segue a moral da Bíblia dá uma olhada sim nós vamos para a salvação de todos que vive nela totalitaria escuridão que eles descobrirão a alegria de saber a Deus mas até que eles fiquem que enquanto eles preçam a supremacia do Estado declaram sua omnipotência sobre o homem individual e preçam sua eventual dominação de todas as pessoas na Terra eles são o foco do mal no mundo moderno Dane-se a citação do C.S. Lewis ele falou a União Soviética é o grande foco do mal na Terra e que a União Soviética precisa descobrir a felicidade de encontrar Deus é uma coisa só mascarada de discurso religioso é um discurso político e um dos símbolos desse período justamente na atuada dessa retórica de Império do Mal foi o Strategic Defense Initiative que ficou conhecido como Projeto Star Wars isso aqui de verdade eu espero que não derrube a minha live por conta da música vou deixar inteiro porque é muito engraçado é um dos símbolos de destruição que apresenta o acrônimo MAD tem paralysado a pensão estratégica Unida dos Estados estratégica por duas décadas em recentes anos o descanso na força dos militares e a continuidade do militares do militares colocaram a nossa capacidade de sobrevivir e responder a um primeiro ataque qual que é a ponta aqui isso era um projeto de 100 bilhões de dólares para construir uma rede de satélite sonda para defender o espaço e o território dos Estados Unidos e eles falam sobre um ataque como que eu passo o ataque no qual a União Soviética ataca primeiro coisa que a União Soviética não tinha a menor intenção de fazer de fato durante o governo Brezhnev os gastos militares da União Soviética aumentaram muito então eles tinham uma espécie de justificativa retórica para isso aqui mas qual que é a ideia aqui a ideia era nem importa se esse sistema de satélites aqui desse projeto Star Wars era possível o que importa era pressionar o orçamento soviético a tirar de setores fundamentais e investir em setor de defesa isso foi uma tática que os Estados Unidos usou muito se ela funcionou ou não é outra coisa mas a tática era se armar ou ameaçar se armar para que a União Soviética não tivesse escolha a não ser correr atrás então faz uma bomba tem que fazer uma bomba igual se faz um satélite tem que fazer um satélite igual e aí isso tudo tira orçamento de setores fundamentais de áreas essenciais novamente se isso funcionou ou não não importa muito agora estou falando só sobre a ideia e uma das maneiras de pressionar o orçamento soviético e também a zona de influência soviética a gente vê no caso do Afeganistão então aqui a gente vai usar três casos de intervenções diretas dos Estados Unidos um na Ásia um na África e um na América Latina da América Latina é a mais grave então a gente vai colocar por último aqui nós temos as duas bandeiras da República Democrática do Afeganistão não vou explicar muito bem porque tem duas a primeira teve uns dois, três anos só a segunda foi por uns dez anos e aí o que acontece a República Democrática Afegã foi fundada depois de uma revolução chamada Revolução Saúr que foi uma revolução de 1978 e no lugar foi colocado um governo de orientação socialista que era muito alinhada à União Soviética nessa época em 79 a União Soviética faz uma operação militar no Afeganistão que hoje em dia é muito comum se chamarem de invasão do Afeganistão a invasão soviética do Afeganistão mas isso é dúbio é questionável isso não importa o que importa é a gente entender o que aconteceu e não o nome e as razões para chamar de invasão são bem mais políticas do que analíticas acontece que depois dessa Revolução Saúr a União Soviética diz que o Afeganistão passa por uma tentativa de golpe de reversão da Revolução Saúr e de tomada da burguesia do aparato estatal afegão então eles fazem uma operação lá para impedir isso porque o presidente tinha sido assassinado e isso acontece em 79 um pouquinho antes já tinha começado uma rebelião armada e é uma rebelião armada principalmente liderada pelos Mujahridim Mujahridim é uma palavra que deriva da palavra Jihad que talvez é uma palavra que vocês já tenham ouvido Jihad em árabe significa em árabe e o Afeganistão não é um país árabe isso é uma coisa importante de se falar Jihad em árabe significa esforço mas às vezes é traduzido como Guerra Santa enfim eu não vou entrar nesse mérito agora só para vocês saberem que Mujahridim vem dessa palavra Mujahridim é plural inclusive começa essa rebelião armada em 79 vira uma guerra civil muitos desses Mujahridim tinham treinamento no Paquistão e o que que era esse grupo era um grupo fundamentalista islâmico que se opunha a influência soviética se opunha ao socialismo e se opunha digamos assim a liberalização dos costumes era um grupo bastante heterogêneo eles só eram unidos em torno do combate ao socialismo e a laicidade do estado da república democrática afegã beleza o que que o Reagan tem a ver com isso vocês se estivessem prestando atenção teriam notado que o Reagan falou nos guerreiros da liberdade afegãos ele falou dos guerreiros da liberdade afegãos num dos vídeos que a gente mostrou esses eram os guerreiros da liberdade era um grupo fundamentalista islâmico que queria a reversão da república democrática do Afeganistão visita nós temos outros seis dos afegãos afegãs 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 um homem aqui que sua esposa foi morta em frente de seus dois filhos ele perdeu seu irmão no túnel de uma cidade em que 105 pessoas massacraram por fogo em campos um de um perdão um é o maio da cidade onde eles estão aqui para dizer o mundo livre o que realmente está acontecendo no Afeganistão maravilha né gente guerreiros da liberdade né e o que que acontece o governo dos Estados Unidos canalizou muito dinheiro para armar os Mujahedin principalmente através da CIA então provavelmente sem o apoio dos Estados Unidos os Mujahedin não iam ter resistido muito principalmente com a ocupação do exército soviético lá no território essa guerra dura muito tempo e aí o que que acontece entre as lideranças do Mujahedin existe um cara curioso aqui vocês estão reconhecendo esse rosto aqui talvez a foto não esteja muito clara vamos dar uma olhadinha aqui na legenda Osama Bin Laden o Bin Laden era uma das maiores lideranças dos Mujahedin o empresário saudita que recrutou os Mujahedin agora os usa para projetos de construção de larga escala no Sudão o guerreiro antissoviético coloca o seu exército no caminho da paz não existe Chet nem um grupo chamado de terrorista pelos Estados Unidos no Oriente Médio que não tenha a interferência dos Estados Unidos se você não sabia disso eu acho que você não sabia o significado da palavra hipocrisia novamente os soviéticos gastam muito recurso com a guerra só que aí durante o governo do secretário-geral Pitsa Hutch o Gorbachev eles começam a retirar tanto o orçamento militar como começam a retirar o exército soviético do território do Afeganistão o resultado foi que o governo resiste uns 3 anos os mujahidin entram na capital do Afeganistão matam o presidente e castram ele em público o que é algo muito simbólico logo depois disso durante a década de 90 nós temos a ascensão do Talibã e qual que é a relação entre o Talibã e os mujahidin as principais lideranças do Talibã no começo eram mujahidin que tinham lutado na guerra civil então os mujahidin são o embrião do Talibã não fosse o financiamento da CIA desse grupo provavelmente o Talibã não teria força pra surgir então eu não vou contar a história toda do Afeganistão aqui primeiro porque é de uma união soviética é tipo tem muitos detalhes aqui é de uma união soviética que a gente não defende mais o que não faz com que a intervenção dos Estados Unidos seja justa não é justa de forma nenhuma isso aqui não é uma live sobre isso é uma live sobre o Reagan a gente tem muita coisa pra falar ainda deixa eu voltar aqui pra gente falar do nosso outro tópico a gente falou Ásia agora vamos para a África Angola vamos falar do que aconteceu em Angola Angola tinha tido a sua independência só em 1975 Angola era colônia de Portugal até 75 muito dessa independência foi em decorrência do movimento popular de libertação de Angola o MPLA que tem como liderança máxima o Agostinho Neto recomendo muito lê-lo inclusive e era um governo mais alinhado com os soviéticos a principal forma de oposição nessa época vem da Unidade Nacional para a Independência Total de Angola que é um grupo que começa sendo comunista pró-China lembrando da cisão sino-soviética esse grupo começa fazendo oposição à MPLA por conta do seu alinhamento com a União Soviética só que depois na década de 80 se degenera completamente por uma força anticomunista aberta pró-Ocidente total começa com essa disputa entre linha chinesa e linha soviética que é uma coisa que vai perpassar a década de 70 e 80 inteira praticamente o final da década de 70 e 80 inteira revoluções durante a década de 80 geralmente são marcadas por cisão entre a linha chinesa e a linha digamos assim que se tornaria maoísta e a linha pró-soviética isso aqui é uma coisa que vai aparecer muitas vezes só que essa aqui se degenera completamente na década de 80 e a partir de 81 começa a guerra civil angolana isso aqui é o líder da UNITA de papinho com o Ronald Reagan o Jonas Savimbi e essa guerra civil começa a entrar na zona de influência da doutrina Reagan a UNITA que é esse partido que começa como comunista e depois vira pró-imperialista total recebe um apoio gigantesco dos Estados Unidos e recebe um apoio gigantesco da África do Sul em pleno apartheid gente graças a esse apoio essa guerra se estende até 2002 é uma guerra que dura 21 anos 800 mil pessoas foram mortas nessa guerra civil muito dificilmente isso teria chegado nesse patamar sem a intervenção tanto do governo do Reagan quanto do governo da África do Sul do apartheid certo? o Reagan estava de calça? ah, ele só estava com as canela aparecendo era só isso olha se eles não estão de papinho olha esse papinho olha esse cara olha a cara dele de que está de papinho não dá para respeitar conversar tudo bem mas ficar de papinho cara de que usou loló é foda vamos lá vamos para o caso mais bizarro de todos o caso da América Latina para a gente começar a gente tem que falar sobre a guerra às drogas do período Reagan isso aqui é a Nancy Reagan que é a esposa dele foi uma das grandes porta-vozes da guerra às drogas e era uma dessas proeminentes primeiras damas sabe? que fazem primeiro o damismo essa coisa de caridade de ser essa figura pública de cuidar das crianças esse tipo de coisa essa coisa bem antiquada que voltou com o Bolsonaro inclusive agora no Brasil a luta contra o tráfico dos Estados Unidos na América Latina data desde 1914 com uma coisa chamada Lei Harrison era uma lei que proibiu o consumo de opioides que nem cocaína por exemplo e o que é importante fazia entre aspas parcerias com países pra fechar as vias de comércio guardem essas parcerias durante o governo Nixon isso começou a ter um outro tom dá uma olhada no Nixon falando da guerra às drogas bom, o Nixon aqui tá falando lembrando que o Nixon é do mesmo partido que o Reagan o inimigo público número um dos Estados Unidos segundo o Nixon era abuso de drogas então vocês estão entendendo que o tom aqui é diferente não é o tom só de combater por debaixo dos panos mas pra levar até a população esse pânico de que as drogas são a pior coisa que poderia ter acontecido nos Estados Unidos o Reagan vai ser uma continuidade dessa visão e aí como vocês já devem saber mais ou menos se não sabem assistam meu vídeo sobre o Pinochet os Estados Unidos principalmente na década de 70 estavam usando uma tática de financiar regimes militares na América Latina a gente tem o brasileiro tem o chileno tem o argentino etc nesse período surge isso aqui o DEIA Drug Enforcement Administration isso aqui era uma coisa que dividia a administração com a FBI pro combate ao narcotráfico e principalmente isso aqui tinha prerrogativa de atuação internacional o que que era importante esse órgão mantinha escritórios em vários países da América Latina e tinha direito de intervir diretamente na justiça local vocês estão entendendo isso aqui? os Estados Unidos desde a década de 70 utilizam o combate ao narcotráfico como justiça pra aumentar a sua presença política e militar nos países da América Latina se vocês querem ver isso acontecendo hoje voltem-se pro Equador o que está acontecendo no Equador são os Estados Unidos utilizando a retórica do combate ao narcotráfico pra entrar no Equador e ocupá-lo militarmente isso está acontecendo em 2024 e isso começa na década de 70 durante a década de 80 como a União Soviética começa a perder força as ditaduras da América Latina começam a não ter mais tanto propósito porque a União Soviética para de expandir a sua zona de influência os Estados Unidos começam a cada vez mais usar essa forma aqui de controle a forma de controle através do combate mútuo ao narcotráfico países que eram alinhados com o combate recebiam ajuda generosa dos Estados Unidos e os que eram aliados do narcotráfico eram sancionados isso aqui era uma forma era arbitrário eles escolhiam quem eles queriam colocar no tabuleiro vamos lá vamos ver o Reagan falando sobre isso America has accomplished so much in these last few years whether it's been rebuilding our economy or serving the cause of freedom in the world what we've been able to achieve has been done with your help with us working together as a nation united now we need your support again drugs are menacing our society they're threatening our values and undercutting our institutions they're killing our children from the beginning of our administration we've taken strong steps to do something about this horror triplicado também lembrando todo o histórico que eu contei pra vocês de desemprego de aumento do tráfico de epidemia de crack de reforço policial vejam isso a guerra às drogas no governo Reagan trouxe duas coisas tá o primeiro é a repressão interna e o segundo é intervenção externa e o caso mais maluco de todos é esse aqui o caso da Nicarágua eu deixei isso aqui pro final porque esse caso me pegou de surpresa quando eu li ele inteiro esse caso é muito estranho e é coisa assim que se tivesse num filme eu ia achar que tá em verossímil eu ia achar que o roteirista forçou a barra vamos lá vamos recapitular um pouquinho em 79 acontece uma revolução na Nicarágua uma revolução tocada pela Frente Sandinista de Libertação Nacional FSLN que derruba a ditadura de um cara chamado Anastasio Somoza de Baile e instala um regime popular de simpático ao socialismo e antiimperialista por que que chamava Sandinismo Sandinista por conta desse cara aqui que é o Augusto César Sandino o Sandino era um rebelde que tinha lutado contra a ocupação militar na Nicarágua na década de 30 e ele tinha sido assassinado em 34 Sandinismo aqui era sinônimo de combate ao imperialismo e a revolução Sandinista foi muito inspirada na revolução cubana também quando o Reagan assume em 81 a revolução sandinista já tinha 3 anos e aí como os Estados Unidos estavam intensificando as intervenções externas perder a Nicarágua a essa altura era muito muito grave pro Reagan o que que o governo faz cai com tudo em cima da Nicarágua e quando eu falo tudo é tudo primeiro parecido com o que acontecia com a União Soviética era pressionar a Nicarágua a gastar com defesa e não usar recurso em outros setores isso é uma tática comum dos Estados Unidos a segunda coisa era a estratégia de uma coisa chamada Contras o que que eram os Contras os Contras eram grupos diversos de oposição armados que eram financiados pelos Estados Unidos pra derrubar o governo Sandinista o maior deles era a FDN Força Democrática Nicaragüense a CIA foi muito importante no financiamento dos Contras em 82 ela adquire a permissão sem conhecimento político ou do Congresso de recrutar mercenários e opositores com um fundo de 19 milhões de dólares e gente a CIA é a maior máquina terrorista que a humanidade já viu porque ela tem basicamente dinheiro infinito sem precisar passar pelo conhecimento público e pelo Congresso estadunidense pra fazer o que ela quiser ela não precisa de consentimento pra fazer o que ela quer isso aqui a gente colocou o documento aqui só caso vocês achem que isso aqui é a teoria da conspiração sempre tem os malucos defensores estadunidenses aí aqui tem o documento desclassificado falando sobre a CIA agora tem a blá 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 a permissão do orçamento etc beleza e assim nem precisava de documento desclassificado porque vamos ver se o que o Reagan fala aqui deixa alguma dúvida para o Nicaráguer E está errado, Chet. O Reagan fala, por que a Nicarágua é importante? Aí ele fala, como o Gaddafi disse, a Nicarágua é combater os Estados Unidos logo na sua porta. E está errado, Chet. Deixa eu colocar aqui no final, que tem um outro trecho interessante. Ele está falando, esses são os países que receberam armamento ou treinamento na Nicarágua. Então é assim, ai meu Deus, a gente vai perder a América Central inteira se a Revolução Sandinista continuar. Enfim, vocês já entenderam de... É claro, gente, não precisava do documento desclassificado para vocês entenderem quais eram os interesses dos Estados Unidos. Só que esse financiamento não vinha só da Casa Branca, esses 19 milhões de dólares aí da CIA. Tinha uma outra fonte de financiamento. Aqui a coisa começa a ficar estranha, tá? Boa parte desse financiamento vinha da venda de armas para o Irã. E se você conhece um pouco de história, nessa época, gente, o Irã estava sancionado pelos Estados Unidos. Era proibido vender armas para o Irã. O que estava acontecendo, então? O Irã tinha passado em 79 pela Revolução Islâmica. Que eu não vou entrar no mérito aqui se era uma revolução e se era islâmica, tá? E essa revolução derruba o monarca, que era pró-Ocidente, o Mohamed Reza Pallavi, e leva ao poder um cara que talvez vocês conheçam, que é o Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ou Khomeini, como eles falam. Para fazer oposição a esse governo, em 80 começa a Guerra Irã-Iraque. O Iraque foi usado como barreira de contenção do Irã. E a Guerra Irã-Iraque dura oito anos. O Iraque foi, inclusive, financiado pelos Estados Unidos nessa época. O Iraque com o Saddam Hussein à frente, tá? Pra vocês verem como é tudo teatro, como falaram aí no chat, né? Estados Unidos apoiavam o Iraque, mas, através da CIA, o que eles faziam? Vendiam armas pro governo iraniano. Gente, por debaixo dos panos, utilizando a CIA, os Estados Unidos estavam armando os dois lados da mesma guerra. Isso aqui, eles usavam dinheiro. O dinheiro nem chegava nos Estados Unidos. O dinheiro ia direto pra financiar os contras. Direto. E pra quem tá dizendo que isso é teoria da conspiração, dá uma olhada nessa foto aqui. Isso aqui é um ex-fuzileiro naval, chamado Eudine Hasenfus. O cara tava sobrevoando a Nicarágua, em 86, e o avião dele foi derrubado pelos sandinistas. Quando ele cai, ele confessa que tudo que tava dentro do avião era pra ser entregue pros contras. O que que tinha? Muita arma. Arma e munição. E dentro desse avião tinha documentos levando a questão até a Casa Branca. Essa foto começou a ficar muito famosa na época. E aí começou a levantar suspeitas públicas de que os Estados Unidos estavam por trás dos contras, na Nicarágua. De que não era um movimento espontâneo da população nicaragüense que tava insatisfeita com o comunismo. Mais ou menos na mesma época, um jornal libanês solta uma investigação dizendo que existe venda de armas pro Irã por parte dos Estados Unidos. E aí o Reagan aparece na TV negando tudo. Só que só dele ter aparecido na TV foi uma coisa, assim, suspeita. Ele diz que não, que a gente vendeu algumas armas que não dava nem pra encher uma caixa. Ah, as armas foram só pra negociar alguns reféns. Não era tanta coisa assim. Só que aí o Irã fala assim, não, os Estados Unidos estão vendendo arma pra gente sim. Os Estados Unidos estão vendendo sim. O governo do Irã confirma a história. Então, gente, novamente. Os Estados Unidos estavam equipando dois lados da mesma guerra. Nesse joguinho de equipar dois lados de uma guerra pra usar o dinheiro, pra financiar um grupo, pra resistir a uma revolução popular, 700 mil pessoas morreram. 700 mil pessoas. Só nesse xadrezinho engraçadinho que o Reagan tava querendo fazer. Só que aí, eu não acabei ainda. A gente começou falando da guerra às drogas. Onde é que a guerra às drogas entra nessa história? Gente, os Estados Unidos estavam utilizando venda de droga pra financiar os contras também. Como? Os contras usavam o tráfico pra se financiar. E os Estados Unidos bloqueou as investigações da CIA pra manter o comércio de drogas livre. E o comércio era onde? Nos Estados Unidos. Era principalmente levar a droga de Honduras pra Miami. Ou seja, os Estados Unidos recebeu mais de mil denúncias sobre esse esquema. A CIA travou todas as investigações do DEA, que era o órgão responsável por isso, deixando droga entrar em Miami pra financiar os contras. Ou seja, pra dentro era guerra às drogas. Pra fora era droga rolando solta pra financiar o que eles queriam. Isso aqui é a reportagem falando sobre. Eu botei a fonte aqui, caso vocês queiram saber. Porque isso aqui parte de um documento desclassificado de 98. É um relatório de 450 páginas falando desse esquema. E os traficantes não só foram protegidos, como alguns foram recrutados pela CIA. A CIA recrutou um empresário hondurenho chamado Alan Hyde. O DEA já sabia desde 84 que esse Alan Hyde levava navio de Honduras pra Miami. Levando pra vender noia lá. O que eles fizeram? Recrutaram o cara pra fazer apoio logístico aos contras. Em troca de não mexer no esquema dele. Principalmente, eles vendiam cocaína em Miami. E o que eles fizeram como consequência? Sacrificaram a população negra dos Estados Unidos, gente. A guerra às drogas nos Estados Unidos acometia principalmente a população negra. Que era a que estava em mais pobreza. Que era a que sofria mais perfilamento racial. Gente, nós tivemos um governo financiando dois lados de uma guerra. Pra conseguir dinheiro. Pra financiar uma contra-revolução. Ao mesmo tempo, fazendo vista grossa pro tráfico de drogas que entrava no próprio país. Que eles combatiam a população do próprio país que traficava essa droga lá dentro. Não tem como, gente. Não tem como. Esse caso aqui não dá pra inventar. Esse caso ficou conhecido como Irã Contras. É um caso muito famoso. O Reagan nunca foi responsabilizado por isso. Nunca. E só pra colocar a cereja no bolo da hipocrisia. Essa imagem aqui é familiar pra vocês. Já viram esse leãozinho filha de uma puta? Gente, em 83 é fundado o D.A.R. D.A.R. em inglês é ousar. O Reagan nacionaliza. Torna federal o programa do D.A.R. Que era um programa pra levar policial na escola pra combater droga. O programa foi um fracasso. Ele só serviu pra canalizar recurso pra polícia. E aí o Brasil falou assim. Porra, que massa esse programa que não funcionou nos Estados Unidos. Vamos trazer exatamente a mesma coisa pra cá? Isso aqui no Brasil é conhecido como ProERD. Eu fiz quando eu era criança. Vou dar um tempo aí pra vocês assentarem um pouco o que aconteceu na cabeça de vocês. Vamos lá. Em 87 o governo acaba. E o saldo foi piora da vida da população. Guerra em tudo que é canto do mundo. Neoliberalismo se alastrando. Guerra fria reaquecida. Concentração de riqueza. Esse é o saldo. O Reagan já era velho pra caramba quando ele assumiu. E em 94 ele revela que ele tinha Alzheimer. Tem uma galera que defende que o Reagan exerceu já o segundo mandato com Alzheimer o mandato todo. Mas isso não tem como confirmar e isso não importa tanto. O que é importante é que desde 81 o Reagan já tava precisando de atendimento médico. Por quê? Por causa disso aqui ó. Eu não vou conseguir ver. Depois coloca aí editor. O Reagan em 81 levou um tiro. Esse aqui é o vídeo do tiro. O Reagan levou um tiro depois de um discurso. Ele tava andando na rua. Veio um cara e atirou nele. E ele infelizmente sobreviveu. O cara que tentou matar ele chama John Warnock Hinckley Jr. Até hoje não encontraram uma motivação específica. Até hoje o resultado da investigação foi surto psicótico do cara. O tiro acertou o pulmão do Reagan e ele precisava de atendimento médico constante. Atendimento médico privado porque ele tinha como bancar isso. Existe uma teoria de que o Reagan já tava doente do começo e que a política era tocada por outras pessoas. Mas a questão é, isso não é nenhuma conspiração. A política é tocada por outras pessoas. O Reagan era só o idiota útil que tava lá no momento. Se fosse outra pessoa ia ser a mesma coisa. Isso não importa muito. O que importa é que a gente teve austeridade lançando gente na pobreza, 20 mil vítimas de AIDS, mais de 700 mil pessoas mortas com guerra mundo afora, epidemia de cocaína crack, financiamento de grupo armado, tráfico na América Latina, dois lados de uma mesma guerra sendo armados pelo mesmo lugar. E depois disso tudo, o Reagan morre tranquilamente na casa dele em 2004. Sem nunca ter pagado por nenhum crime que ele cometeu. Então, eu só queria terminar a live dizendo, a história não cobra. Nós vimos aqui, ao longo do Porquê Odiamos, pessoas que cometeram atrocidades e nós não vimos nem uma delas pagar pelo que fez. O Pinochet morreu tranquilo. A Thatcher morreu tranquila. O Reagan morreu tranquilo. A história não cobra. Mas nós podemos cobrar. E a classe trabalhadora organizada tem o poder de cobrar. Eu espero que esse vídeo tenha convencido vocês do que era o Reagan, quem ele foi e do que ele significou para o panorama global principalmente. Porque quando a gente fala de Estados Unidos, não dá para deixar de falar sobre as intervenções externas, sobre o imperialismo e sobre o neocolonialismo, que é o que é na prática. Nós temos duas coisas que cobram, né? Nós temos a Revolução Cobra e nós temos também Stallone Cobra. Nunca se esqueçam que a gente tem Stallone Cobra, aquele grande filme de ação, e sem anistia, exatamente, sem anistia. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o ensaio. Ele vai ficar com três horas, provavelmente. Era muita coisa. Muita coisa ficou de fora. Eu vou deixar toda a bibliografia disponível para vocês, se vocês quiserem estudar mais sobre o caso. Mas é isso, gente. Fiquem bem. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa. Não repara a bagunça. Tamo junto. Bebam água. Nos vemos na... Na Octofeira. Certo? Tchau, tchau. Obrigado.